O homem ideal, para o consenso, para os donos do mundo, o homem ideal é aquele que é bom o suficiente para cumprir ordens e jamais inteligente o suficiente para questioná-las. Ganhadora do Prêmio Bandeirante de Jornalismo, Paula já viveu em mais de 13 países, foi correspondente no Oriente Médio, entrevistou lideranças do Hezbollah e tem coragem e profissionalismo de sobra para encarar toda e qualquer controvérsia. E nas áreas do Hezbollah tem postes do Hamenei e Romene em prédios de 10 andares do prédio inteiro. É uma cara deles, e aí eu estou tirando foto, e aí vem uns caras do Hezbollah, grandões, enormes, e fala assim, você não pode tirar foto aí. Aí eu falo assim, o dia que eu pedir licença para uma empresa privada para filmar uma área pública, me enterra, porque eu já estou morta. Crítica ferrenha da atual postura da classe jornalística, Paula já se meteu em inúmeras encrencas e foi até banida das redes sociais por seus comentários acerca das vacinas, pandemia e indústria psíquica. A gente vê agora que o jornalista está defendendo a censura. Isso aí é uma contradição em termos tamanhos, é um desrespeito à missão de informar. Discutindo da liberdade de expressão ao sistema penal, do consórcio jornalístico à corrupção da inteligência, da literatura e espiritualidade para o terror dos especialistas monotemáticos, Paula Schmidt é o quinto elemento da vez. Se o mundo já está do jeito que está, com metade das pessoas acreditando que tem céu e inferno, você imagina? É, pois é. Se ninguém mais acreditar nisso, vai ser assim, meu Deus, é uma vajeria futal, né? Só espero que não derrubem esse vídeo ou canal, porque a gente falou muito de va... na indústria farmacêutica. Eu gosto do quinto elemento. Não derruba, por favor. Olá, meus amigos do Quinto Elemento. Estamos de volta mais uma vez. Estou aqui com o Carlos de Freitas. Upi! Luiz de Marnoto. Ô, você é novo aqui. Eu falei uma vez só o seu nome. Como é que é o seu nome inteiro? É Lucas. Lucas Maquininha. Eu estou na internet em honorato, porque é por causa do meu voo. Então tá, Lucas Oliveira aqui. Pode ser, tanto faz. Tanto faz. Põe honorato, honorato, as pessoas conhecem. Cara, eu tenho um problema de identidade. Cara, eu tenho duas horas prejeitando, um cara que não sabe o nome que... Se ele não sabe, como é que eu vou saber? Estou me demitindo ao vivo. E estamos aqui também com... Ó, é uma honra, porque eu sei que você não é fácil de chegar... É verdade. Não dá entrevista pra qualquer um, não fala pra qualquer um. Grita-gavo, grita-gavo. Aqui, aliás, isso é bom falar pro pessoal, que não é bem uma entrevista, é um papo, né? Porque às vezes você fala, pô, vocês ficam conversando junto com o cara e tal. Não, bate papo, é. E estamos aqui com Paula Schmidt. É Schmidt mesmo, né? Schmidt, boa noite. Obrigada por isso. Convite maravilhoso. Ela é mestre em ciências... Eu vou ler porque tem bastante coisa. Mestre em ciências políticas e estudos do Oriente Médio, vencedora do prêmio Bandeirantes de Jornalismo, correspondente no Oriente Médio para o SBT e Rádio France, já passou pela Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Rolling Stone, Vogue e atualmente trabalha pro Poder 360. E tem mais? Ou é isso? Não, é mais ou menos isso mesmo, né? Já fiz outros... Pô, mais? Você quer mais? Não, então? Não, trabalhei numa revista também no Líbano que chama Executive Magazine, que era de negócios no Oriente Médio e política também. Muito legal. É que, aliás, é a única vez que eu escrevi uma reportagem com o nome trocado, assim, com o nome falso. Foi a única vez que eu... Ah, tá. Com pseudônimo. É, com pseudônimo. Para não te explodirem. Para não me explodirem. Não, mas era mais perigoso do que falar de terrorismo, porque era sobre... Ah, acho que não veio ao caso falar. Mas, enfim, era sobre corrupção mesmo, muito intrínseca ao Estado libanês, associado com políticos sírios que ocupavam o país naquela época. Que ano isso? Ah, 2000 e... Eu morei no Líbano de 2002 a 2010, eu acho, 11. Uau, poxa, é tão antigo. Sim. Morei também no Egito, morei um pouquinho em Israel, Palestina. Então, a gente aqui... Pô, mas você começou com 12 anos, é isso? Então, é isso. Eu digo que... Sabe o que é? Eu sou tão imatura que o corpo, às vezes, custa um pouco para acompanhar. Mas é interessante que a gente critica muito o jornalismo aqui, os jornalistas, né? Quase sem motivo, né? É, não que eles mereçam, né? Injusto, injusto. Muito injusto. A gente é intransigente. E a primeira, vamos falar a pergunta, a primeira coisa que eu quero jogar aqui é o seguinte, você é uma jornalista que, além de ter coragem, isso é óbvio para todo mundo, porque você fala coisas proibidas, vamos dizer assim, você busca a verdade, você escreveu um artigo falando, ah, eu sou de esquerda, mas eu vou votar no Bolsonaro porque sou de esquerda, que é de uma coragem para quem é de esquerda falar que vai votar no Bolsonaro, né? Enorme. Suicídio. É, praticamente. E você, além de tudo, tem a pachorra de escrever bem, de escrever bonito, de escrever... Obrigada. Como é que... Onde você errou para virar tudo isso? Porque você vê o jornalismo... É, que anomalia é essa? É, que você fez de errado. Você fez faculdade, tudo, como é que foi a sua trajetória? Sim, eu fiz, na verdade eu fiz duas faculdades de jornalismo, que eu comecei a primeira... Ah, por isso, tem que fazer mais de uma, né? Não, eu comecei e aí eu achei o jornalismo tão, assim, eu fiquei tão desapontada, mas depois eu pensei, gente, eu acho que eu não vou conseguir ser muito boa em quase nada, assim, eu não quero ser especialista em nada, essa era a minha primeira preocupação, eu não quero ter que cuidar só de um assunto, então eu queria... Que vai de encontro ao que é hoje o jornalista, ele quer ser especialista. Não, eu nem vejo, não vejo um problema nisso até, eu uma vez visitei a redação do New York Times em Nova York e achei tão interessante que aí o cara foi me levando, mostrando, ele falou assim, ó, aqui ó, a gente fala, esse cara é especialista só em Amtrak, que é as ferrovias, as ferrovias privatizadas, semiprivadas, né, ali no estado de Nova York, em alguns estados, então eu pensei, meu Deus, tem um cara que só cobre isso, então ao mesmo tempo que eu acho que isso cria uma profundidade, né, e o permite essa profundidade, também pode provocar um certo tipo de vício, né, o cara passa a ser um insider ali, tem sempre as mesmas fontes e coisa e tal, mas, enfim, o jornalismo, se eu tivesse cérebro mesmo eu teria estudado ou neurologia ou física quântica, aí sim, aí eu queria me aprofundar, mas acho que eu não conseguiria. Ah, mas é, o jornalismo, o bom jornalismo te dá um pouco disso, né, de você, tem aquela clássica, fala que o pessoal, que a gente fala que se você quer saber como funciona o jornalismo, leia sobre algo que você conhece, né, e aí você vê como é tudo errado. Ah, sim, poxa, é verdade. Falar sobre música, você fala assim, pô, tem umas coisas, né, o geral tá certo, mas às vezes, hoje em dia, nem tanto, né, agora, por que que você acha que o jornalismo, você também é uma crítica ao jornalismo moderno, por que que você acha que essa busca, porque mesmo a busca da verdade, a gente tava conversando aqui em off, é importante pra você, mesmo que ela vá contra o que você acredita, às vezes, né, se você descobre que a verdade não tá onde você já acreditava, por que que o jornalismo virou militância, de repente? Então, por que que virou militância, né, eu acho assim que todo, quase talvez, todo erro que a gente veja em categorias e na sociedade passa pela fraqueza moral do ser humano, eu acho, sabe, então acho que a origem de uma decadência na profissão é a origem da decadência de cada um desses representantes da profissão, e, ah, tem coisinhas assim, eu acho que pode ter uma certa covardia intrínseca ali de quem quer, eu vou te dar um exemplo, tá, quando eu trabalhei na Folha, eu fiz uma reportagem, eu vou evitar alguns nomes, só porque, mas eu fui cobrir um, eu fui cobrir a eleição municipal, acho que era a eleição municipal ou estadual, eu tinha uma coluna que chamava Politics Online, alguma coisa assim, enfim, eu fui num clube, entrevistei o cara e ele falou assim, não queremos mais dez anos ou oito anos de pitufi, pitufi, pita e malufi, pita e malufi, então ele criou esse neologismo aí, não queremos dez anos, oito anos de pitufi, falei, ah, pronto, tem uma frasezinha aí, menos boba, vai botar isso ali, ele teve a pachorra de ligar pro seu Frias, o pai do Otávio e do do outro lá, e falou, eu nunca falei isso, eu não sei de onde ela tirou essa palavra pitufi, aí o Fernando Canzian me chama e fala, Schmidt, o cara tá dizendo que não falou isso, falei, o quê? Eu fiquei assim, possessa, eu falei, fala pra ele então publicar uma carta dizendo que ele não falou, aí ele falou, mas por quê? Eu falei, porque eu tenho a fita aqui, fita, gravação com ele falando pitufi, aí ele falou, não, então eu vou ter que falar pro seu Frias que tem uma fita mostrando, eu falei, não, Fernando, eu quero que esse cara agora tenha o seu na reta, é isso que eu digo da questão da moral do ser humano, esse cara era tão canalha que ele, quando ele soube que tinha fita, aí ele falou, ah, então eu falei mesmo, como que tu esquece isso de um dia pro outro, é, quase impossível, né, então o que me deu raiva foi que o jornal não me permitiu desmascarar um ser humano ali, que aquilo é uma revelação, então o cara tava disposto a destruir a carreira de uma jornalista, porque se eu tivesse ouvido errado é uma coisa, agora se eu inventei uma palavra, botei na boca de uma pessoa, então eu sou um mau caráter, então como jornalista eu já devia mesmo ter minha carreira exterminada ali, logo de cara, se o que ele falou era verdade, se o que ele falou era verdade, então ele preferiu arriscar, destruir a minha carreira, então assim, tu vê o nível e aí eu acho que um jornalista deveria ter batido o pé, ou alguém, o meu editor, ou deveria ter batido o pé, não, não, agora ele vai mostrar que ele é um mentiroso e a gente vai pegar ele no, então esse tipo de coisa assim, é só, eu acho que isso é só um pequeno exemplo de uma coisa que se tu extrapolar e ampliar pras relações, por exemplo, outro dia, essas colunistas que ficam mandando recado que alguém dá pra eles, assim, pô, joga essa notícia ali e coisa e tal, o jornalismo virou relações públicas, né, praticamente, então, assessoria de imprensa. Se a pessoa tá no jornalismo, ela trata aquilo ali como emprego, esse aqui é meu ganha-pão, eu escrevo umas coisinhas aqui, pego umas informações que me mandaram de lá, publico o artigo, esse aqui é meu ganha-pão, você não acha que, a não ser que ela tenha um apreço por algum valor que transcenda a mera relação material, o mero jogo de interesse, ela vai acabar sucumbindo de qualquer forma? Mas é isso, tá vendo? Tu tá meio que corroborando o que eu tô dizendo, que é de valores, né, assim, valores sagrados pro indivíduo, por exemplo, a gente vê agora com o jornalista defendendo a censura, isso aí é uma contradição em termos tamanhos, é um desrespeito à missão de informar e é de uma ignorância tão atroz, né, porque quem que pode achar que a censura serve pra proibir a mentira, ela sempre, historicamente, foi usada pra proibir a verdade, então, isso aí é tudo muito surreal pra mim e eu acho que essa corrupção, a gente vê agora no cartel da imprensa, né, tu não pode destoar, tu não pode fazer um questionamento, outro dia eu vi uma reportagem de uma jornalista que eu até, assim, consegui já admirar, ela tava falando de como que o Alexandre de Moraes reverteu a eleição de um prefeito, vocês viram isso, né, e ela consegue fazer um artigo em que ela não põe um questionamento que a minha sobrinha de cinco anos teria, que é assim, ó, isso faz parte da democracia, se o voto popular não roubado escolheu esse cara, por isso também quando falo, ah, a gente não pode eleger um comunista, não, I'm sorry, pode eleger um comunista, não existe nada na Constituição que proíba a eleição de um comunista, se é esse o teu argumento, eu não concordo com ele, então, mas essa pessoa pra ela era um ponto pacífico que assim, sim, um juiz do Supremo Tribunal Federal pode se miscuir de tal forma no processo democrático que ele determina que um prefeito eleito não merece ser eleito. E na matéria não tinha nenhum questionamento nesse sentido. Não, zero, ela não entrevistou um jurista, um filósofo, vai, pega um filósofo ali da USP, vocês não tem gente no Holodex lá, chama o cara e fala, e aí, isso aí é democracia? Assim, bate na definição? É curioso porque cada vez mais os assuntos permitidos ficam mais restritos, né, cada vez, porque há pouco tempo você fala, coisa que você falava há dez anos, nem isso, cinco anos, coisas simples do tipo assim, olha, não é nem afirmando como verdade, mas assim, ó, podemos questionar que algumas pessoas podem achar que homem é homem e mulher é mulher, algumas pessoas têm esse direito de achar uma coisa meio óbvia, mas tudo bem, se você fala isso hoje... Vira heresia? É uma heresia profunda. Não, mas tu veja, mas veja só, isso aí, a gente, assim, as pessoas não estão levando isso a sério, tu imagina que a gente tá agora sofrendo coisas que só se via na Inquisição e tá vindo de um poder secular, porque o politicamente correto é uma religião do Estado. Sim, total. E ela é mais perigosa, porque ela, então, ela não parte daquele princípio de que existe, deveria haver uma separação entre Estado e religião. Então, nesse caso, o Estado é a religião e o consenso e é o Estado do capitalismo de compadrio, né? Porque tu vê que a gente tava agora num café, já tem lá na parede, como é que é? Aí era Diagel, Diagel que se pronuncia, uma das maiores empresas fabricantes de bebida e ela está me dizendo que eu não posso estuprar ninguém no bar, porque tá assim, assédio não! Então, nossa, gente, só isso, o que que é isso? Assédio não, aí tem o ponto, aí depois assim, e não beba, toma água aí, come alguma coisa também, depois o que quer, e aqui não tem discriminação, hein? Nossa, mas o que que é? Então assim, tu começa já, tu já tá pressupondo, isso é uma hipnose coletiva, tu tá dizendo pra todo mundo que o mundo é tão perigoso que as pessoas se ameaçam tanto umas às outras que tem que ter um código de conduta numa bosta de um bar, pra te falar. Dito pela Diagel, exatamente. Ela fazendo uma correção, se fosse na Inquisição, se fosse na Inquisição, ouviria-se o outro lado. Não, é isso aí. O Tribunal Inquisitorial era muito mais democrático do que a gente vê por aí. Não, é muito mais. Mas sério? E aí o negócio que tu perguntou, assim, do jornalismo, que eu acho que ele é mais corrompido filosoficamente, até do que moralmente, necessariamente, assim, porque é quase que uma corrupção advinda da covardia, da ausência, mais do que da uma corrupção positiva, sabe? É. E aí o que eu acho um problema é assim, ó, porque se tu for pensar, nós somos, essencialmente, né, todo ser humano é um juiz, juiz de julgamentos mesmo. Então, isso é bom pra mim isso aqui. De pequenas causas. De pequenas causas, é. Ou como diz a minha irmã, pequenas causas, grandes negócios, né? Mas, enfim, a gente é juiz no... Tudo a gente tá julgando. Então, esse candidato é bom, esse não é. Esse doce é gostoso, isso faz mal pra saúde. Isso, quando tu é juiz, até pra te facilitar o trabalho de julgar, tu espera que haja gente igualmente boa defendendo e gente atacando, que é o princípio da verdade desde os tempos pré-históricos, que é um juiz, um promotor e um advogado. Até na Roma Antiga era assim, tinha alguém que defendia, alguém que atacava. Porque aí tu facilita a vida do cidadão quando tu faz isso, porque é difícil tu te despir dos teus preconceitos e do teu viés e conseguir ser tão elevado a ponto de defender com convicção e com os melhores argumentos e atacar com a mesma convicção e os melhores argumentos. Então, na ausência dessa superioridade, elevação espiritual e moral, em que tu consegue te distanciar até das suas predileções, tu conta com as pessoas, então, que sejam bons defensores de um ponto e bons negadores daquele ponto. E de preferência honestas, né? Right. Em seus pontos de vida. Mas, por exemplo, pra tu decidir se tu deveria tomar ou não a vacina, o mínimo que tu deveria ter o direito é de ter um médico explicando por que ele acha que tu deveria tomar. E outro explicando por que que talvez tu não bevesse. E dois bons médicos, né? Claro. De preferência. E isso foi jogado no lixo. E aí, quando dois médicos revelam que eles, na vida real, fizeram algo que não bate em nada com o que eles defenderam, que é o Davi Whippe e o Calil, então eles tomaram a cloridina, que é o tal do teste do seu na reta. Então, quando a sua saúde estava na reta, eles tomaram. E aí, eles não recomendam pra outros. Então, assim, os jornalistas não estão tendo nem aquela inteligência mínima que a minha sobrinha de cinco anos tem que ver. Opa! Se o cara é um dos maiores médicos do Brasil, o Davi Whippe, ele era responsável pelo combate à Covid no estado de São Paulo, e ele tomou, e ele não confessou, ele teve que ser desmascarado primeiro, o Calil também, tem uma matéria atual falando, que eu acho que ele levou quatro meses, alguns meses, pra confessar que tomou. Se isso já não for evidência suficiente de que estamos num mar de corrupção do intelecto... Corrupção da inteligência. Corrupção da inteligência, corrupção moral, corrupção de tudo. E o pior é que eles costumam fazer esse tipo de coisa, esse tipo, ignorar o que tá acontecendo, evocando uma superioridade moral. Não, exatamente, é isso. E aí, é isso, e assim, as pessoas estão tão reagindo de forma tão bovina, especialmente o jornalismo, que eles simplesmente aceitam isso, e assim, é chocante pra mim, é quase assim, violento, sabe? Você acha que eles aceitam porque aceitam, ou tem um interesse? Não, eu acho que a obediência tá virando uma virtude. É burrice ou é a maldade? Não, eu acho, por exemplo, que a obediência, eu, outro dia, o que foi que eu falei? Acho que alguma coisa do Bolsonaro, era uma coisa óbvia, que não tem como tu negar, se tu for honesto, tu vai ver que ele foi melhor mesmo nessa área, eu esqueci o que que foi. Por exemplo, a gente não fechou agora, sei lá, o governo fechou. Superávit, essas coisas. É, mas só o fato, quem tava em volta ouvindo eu falar, tu via o constrangimento das pessoas, porque era como eu falar uma coisa, e aí eu já acho que aí vai pra um outro nível de, da psique humana ali, da psicose no caso, que é assim, é uma questão de gosto e é tão atávica, que a pessoa nem, assim ó, ela ouviu um elogio ao Bolsonaro, já, eu imagino que ela, de uma revolta, é, deve haver alguma, alguma transformação ali, estomacal na pessoa, porque, e aí tu vê que as pessoas viraram mesmo o cachorro de Pavlov, que é. A expressão do sequestro da amígdala, né? É, isso aí. Da amígdala, tá. A pessoa fica, cara, ela precisa. Cara, mas é muito louco, porque se tu for pensar na p****, veja só, assim, a, digamos, pirâmide ou a sequência do condicionamento, né? Tem o Solomon Asch e o Milgram, tá, então o Milgram, o que que ele fez, aquele professor? Ele descobriu que se tu tiver com um jaleco branco em uma planilha e tu falar pra pessoa dar um choque naquele cara ali quando ele errar, as pessoas sem terem assinado o contrato, sem serem obrigadas, sem serem ameaçadas de morte ou de perder o emprego, elas obedecem. Então a gente já vê que a obsequiosidade ou a obediência já é uma coisa inata do ser humano, ele, ele sucumbe à autoridade, então se tu tiver um jaleco branco já, a pessoa já acha que tu tem mais autoridade, então tá, te obedece. Qual que é a outra coisa ali, também da manipulação do condicionamento humano? O Asch mostrou, um dos testes dele é o pessoal entrando no elevador, né, tu sabe desse, né, que tu entra no elevador, então os caras que estão participando do teste entram e se viram de costas pra porta, então ao invés de eles ficarem de frente pra porta que abre e fecha, eles ficam de costas. E aí a pessoa desavisada entra e quando ela vê todo mundo virado, ela não tem outra, ela não tem outra, ela vira também. Então aí a gente já tem dois sistemas de condicionamento, um é a obediência à autoridade, o outro é a obediência a quem obedeceu. E daí tu tá, tu quer, tá, junto com os outros, né, então tu quer fazer parte desse rebanho. Engraçado que as vacas, de fato, elas sempre param viradas pro mesmo lado, né, mas parece que é uma questão de magnetismo da Terra. Mas enfim, aí essas pessoas vão e imitam as outras. E aí agora eu acho que ainda, então tem um outro nível, que é um nível mais baixo, que é ao qual as pessoas estão chegando, que é o nível do cachorro, que é o negócio que a gente tava falando, do condicionamento da palavra. Então tu chamou de vacina. Tu não pode mais questionar, então quando eu vejo, assim, um débil mental botando no Twitter, prova a vacina, eu acho que isso é de uma puerilidade pra ser bem educada, porque, como assim, tu é pró-remédio, quer dizer, tu é pró-remédio de qualquer remédio, tu é pró-comida, então assim, ah, você questionou o McDonald's, você é contra a comida? Você é contra a comida? Então assim, esse tipo de emburrecimento... É aquelas coisas, né, eu sou contra o câncer. Isso, não, é... É, ah, foi um cheque bom. Mas assim, essa generalização de, tá vendo? Eles querem acabar, eles querem, eu acho, né, quem manda no mundo quer acabar com o discernimento, quer que tu ache que vacina, se chamou vacina, é tudo igual. A gente tá vendo como a palavra é importante nesse caso, exatamente por isso, porque foi atribuída, foram dadas palavras pra descrever algo que não deveria talvez... Como que a vacina da Covid que não imuniza pode ser chamada vacina quando a da polio, tu toma uma vez e tu nunca pega, então assim, nossa, que flexibilidade, né? São duas tecnologias diferentes, duas... Dois efeitos diferentes. Não, exatamente, a única coisa igual é que são injeções, né? É isso, e aí agora vão botar sprays, vão fazer gotinha. É, isso, mas vai chamar vacina. A replicação da estrutura religiosa, né, porque se você pega lá nos tempos antigos, é um profeta no meio do povo hebeu, o que que acontecia? Ele recebia a verdade. Isso. Ele recebia a verdade. Aí ele assentia a verdade. Quando ele assentia a praticar o que tava ali, ele adquiria a autoridade pela obediência à verdade pra passar a verdade pro povo. Mas ali fazia algum sentido. Deus falou com o cara, né? É, isso. É, é, é. Foi um artigo da Nature que depois foi retratado, pô. Não, vem cá. E o seu exemplo de vida, o condicionado, o dava autoridade. Exatamente. Não é esses caras que... Não, exatamente. O cara sai da farofa da GQ e quer posar de bonzinho, de chefe da moralidade. Não, esse cara aí, o profeta, ele tinha que agir de acordo. Sim, sim. Se ele agisse e fizesse como você, ele agisse. Ele tomava um raio. Eu dava um grafanhoto com a minha plantação. Minha grafanhoto. Era uma moça. Mas isso é outra das desgraças morais que a gente tá presenciando, eu acho, que é a hipocrisia. As pessoas não se comovem mais com o hipócrita, quer dizer, o cara não interessa mais se ele pratica o que ele fala, basta só que ele fale. Então, assim, realmente as pessoas estão ficando menos inteligentes que cachorro. É, basta que ele fale a coisa certa, né? Não, eu acredito. A coisa que foi aprovada. É isso que eu digo, que é a aprovação em pirâmide, que começa pela elite ali, né? Aí pelos que são pagos... Na época da pandemia, uma coisa que me chocou muito foi um vídeo que circulou da Anitta, no quarto dela, que devia ter uns 400 metros quadrados, falando que as pessoas precisavam ficar em casa e falando que, assim, a riqueza estava muito mal distribuída, que o mundo estava, não sei o que... dentro do quarto, e todo mundo compartilhando, ninguém parou para olhar e falar, cara... O consumismo, né? O consumismo, não precisa parar de consumir. Não, tem coisinhas boas. Essa mulher, ela não tem a mínima. Ideia. Não, ela tem dois neurônios. Se uma pessoa nunca... Com dois neurônios, pode ser elevada... Elevada... É isso, a condição de... É, o Felipe Neto com cinco acondicionados falando que... Eu estou falando que, nossa, é muito caro, como é que é? Não, que o mundo estava... Gasta demais. É, tipo o Leonardo DiCaprio andando de avião. Não, sabe, assim, ó, coisinha básica, né? Mas eu fico um pouquinho, assim, me incomoda um pouco quando as pessoas falam, ah, você é um comunista de iPhone e coisa e tal. Tá, ele está aqui, está disponível, vai facilitar meu trabalho, por que não? Agora, tem coisas que são uma hipocrisia que não dá para deixar passar. Por exemplo, todos os defensores de Cuba que vão se exilar em Paris. Então, assim, tem alguma coisa errada no teu discurso quando Cuba é o teu modelo de sociedade e eles nunca vão morar lá. Então, assim, e é isso que eu digo do seu na reta. Então, é quando a prática não está batendo com a teoria. É, então, não é tempo, não é momento de tu questionar se a tua teoria é sólida, porque se tu mesmo prefere ir para Paris, um país capitalista, ou para os Estados Unidos em vez de Cuba, então, as tuas noções do que deve ser o melhor país talvez estejam erradas. Agora, você está falando, né, dessa coisa esquerda e direita. Você se colocou como esquerda recentemente, não sei se ainda. É. Nós nos colocamos à direita. Ó, anelzinho da... É, nós nos colocamos à direita também de um jeito, assim, é difícil, porque é tão amplo, esquerda e direita é um negócio tão amplo. A gente está junto com caras que a gente fala assim, com certeza eu estou mais longe de muita gente da direita. Não, e eu sei. Pobre isso. Então, será que a gente não está faltando uma nomenclatura melhor para isso? Que não seja nesse... Porque eu vejo assim, o Rui Costa Pimenta veio aqui, ele a gente discorda bem mais do que você, mas é um cara que veio conversar e a gente também teve muita coisa em comum, principalmente na questão dos big techs e de... Porque o capitalismo, mesmo para a direita, e nós como cristãos, nós quatro aqui cristãos, a gente acredita que o capitalismo não está em primeiro lugar. Em primeiro lugar, está... Para a gente é Cristo. Mas a gente pode transformar Cristo nessa ordem moral que você também diz, no jornalismo está faltando justamente isso. Como no capitalismo é o que falta para o cristão, o capitalismo está abaixo do moralismo. Então, você não acha que a gente precisa ter alguma conversa melhor entre a esquerda e a direita que pensa mais desse jeito? Sim, olha só, eu acho que a minha ficha caiu um pouco em entender a falsa dicotomia de esquerda e direita analisando a política americana. Quando eu fiquei cobrindo mais a política americana para escrever meus livros e quando eu estava no Oriente Médio eu tive que aprender melhor a política americana porque ela é tão definidora do que tem acontecido lá há tantos anos. E aí tu vê que cada vez mais eles fazem questão. Eles, eu digo, eles é... Entendeu? Preenchem o espaço em branco, mas eu acho que meio que dá para entender que é o seguinte. Eu vi aqui todo ano... É, a elite que comanda o mundo, né? E tem sempre uns inocentes que acham que não existe organização entre os... Cara, tem que ser muito burro. Então, se tu acha que trabalhador se organiza para fazer greve, tu acha que os patrões... Meu Deus do céu. Não, o pessoal se encontrando em Davos é só um... Não, exatamente. É só para ver o cocotelo, comer canapé. Inclusive, tem um vídeo no YouTube que é a associação do governo mundial se juntando para discutir. Precisamos de um governo mundial? Aí logo abaixo tem uma tarja azul escrito. O governo mundial é uma conspiração criada... Cara, mas esse é o nível de discurso que essas pessoas estão permitindo, né? Porque as pessoas estão tão emburrezidas... É o que a gente estava falando ontem no programa que a gente fez sobre teoria da conspiração, né? Sim. Eu tenho um amigo, um amigo nosso, o Alexandre Costa, que inclusive a gente quer chamar para falar aqui. Ele está por dentro de tudo isso. E o cara vai em fonte primária, ele vai o quê? Aí todo mundo fala que é a teoria da conspiração. A teoria da conspiração ele descobre na ONU. Ele vai ler a Agenda 2030, ele vai ler a Resolução para a Educação. Mas daí ele vai lá. Vem cá. E tu tá vendo como existe uma política... Isso é uma coisa que eu tenho notado também, que eles transformaram a ignorância em ceticismo. Então assim, tu não entende porra nenhuma do que tá acontecendo. Tu nunca leu um documento das Nações Unidas. O orgulho da ignorância, né? Exatamente. Mas você tem o pensamento crítico. Tu nunca leu um livro do Klaus Schwab. Não, mas aí tu te sente ainda mais no direito de falar assim, você é um conspiracionista ou um teórico da conspiração. E aí essa pessoa ainda se mostra superior exatamente por não saber. É ignorância como fonte de... Isso, como virtude, como argumento de autoridade. Ignorância como assim. Como assim? Eu não sei isso. Eu nunca ouvi falar nisso. É isso. Só porque você nunca ouvi falar nisso. Não, exatamente. O cara ignora que ignora, né? Você é ignorante, é. A sua ignorância não é a medida de tudo, né? Exato. O Francis falava isso, né? Falava brincando. Falava, pô, se eu não conheço, não interessa. Não serve pra nada. Mas ele falava eroticamente, né? As pessoas falam isso a sério. É interessante esse ponto do Francis, inclusive, porque eu vou citar um negócio relacionado ao jornalismo. O jornalismo, ele decaiu muito. Não dá nem pra comparar, por exemplo, com essas figuras. Antigamente tinha... Lógico, o jornalismo... Qualquer coisa que tá próximo do poder... Sim. Vai acabar se contaminando, é natural. Mas antigamente havia... Inclusive, eu ia falar que tem a história do Ulisses Guimarães com o Francis, né? O Francis, toda a coluna do Francis, ele acabava com o Ulisses Guimarães. Um dia o cara falou, cara, se você encontrar com o Ulisses... Ele vai te dar uma porrada. Não, ele te dobra. Ele te dobra. Porque o cara era... E o Francis todo não sei o quê. Aí ele confessa. Acho que ainda não... Ah, é? Não sei o que é isso. Cruzei com ele no aeroporto. Eu me escondi. Não quero ser dobrado. Não quero arriscar. Não vou arriscar. É tão bom esse posicionamento, né? Até os políticos tinham uma certa, né? Aí foi caindo. Nós tivemos 14 anos de um governo absolutamente imoral e, enfim, né? E aí ele volta agora à cena do creme, muito em função dessa classe jornalística que... E desse nojinho. Praticamente levou o cara até lá. E o negócio desse nojinho é que, assim, ó, o que tá acontecendo hoje também já é um fenômeno novo. Novos, não no sentido do que o ser humano tá fazendo, mas porque a tecnologia permite que isso seja novo. Que é o seguinte. Quando tu te manifesta muito enfaticamente a favor ou contra alguma coisa, a tendência do teu ego e da tua psicologia é se abraçar àquele posicionamento inicial. Pra não se contradizer depois. Então agora, pensa comigo. Eu já tuitei isso algumas vezes, que é o seguinte. Que eu acho que vai ser um fenômeno, assim, bem sério mesmo. Que a gente vai ter um exército de pessoas trabalhando de graça pra justificar que a v**** não causa nenhum efeito colateral. Porque, sabe aquela frase, é mais fácil enganar uma pessoa do que mostrar que ela foi enganada? Agora, tu imagina quando esse engano envolve decisões que tu tomou no lugar de uma criança, por exemplo. Então eu vou só dar um exemplinho. Outro dia eu tava, eu botei uma aveia na varanda pros passarinhos. Foi chocante, assim, porque eu vi o que eu tenho pregado, eu vi acontecer comigo, assim, claramente. Eu botei a aveia e eu fiquei toda feliz. Eu falo com os passarinhos e não sei o que lá. Daí, no final da tarde, eu fui jogar o lixo no lixeiro. Quando eu vou lá, meu Deus, eu vou chorar, porque eu tenho... Eu amo o passarinho, mas eu botei o lixo lá e eu vi um passarinho morto. Falei, meu Deus, engasgou com a aveia. Foi a primeira coisa que eu não pensei. Nem sei se passarinho engasga, mas foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Daí eu fiquei assim... Ai, meu Deus. Daí eu peguei, abaixei pra ver se tinha algum... Fez uma biópsia. Não, eu fui ver pelo menos se tinha algum ferimento no passarinho pra me aliviar já. Porque eu pensei, ah, ele bateu na parede, né? Voou contra a parede, caiu. Engasgado. Engasgado na aveia. Não, não tinha sinal nenhum. Daí eu voltei pra minha casa e comecei a chorar. Aí eu liguei pro meu irmão, que ele tem passarinhos no quintal. Eu falei, será que a aveia fez... Ele falou, Paulo, acho que passarinho não engasga. Eu nunca ouvi falar de passarinho engasgar. Nunca ouvi passarinho tossina. Passarinho tossina. Mas é. Mas aí eu sei... Foi me dando uma depressão. Uma... E é muito louco que a depressão, assim, é meio que assim... Sabe quando tu quer ser um pouco budista e não interferir muito na vida? E se for pra interferir de um jeito positivo? E aí tu vê aquilo acontecer... Gente, eu fui nos outros prédios. Fui falar com o porteiro. Eu fui em todo lugar pra provar que não fui eu que matei o passarinho. Então eu fui... Eu cheguei a procurar na internet casos... Tava torcendo, né? Calma que eu vou achar um caso de um passarinho que engasgou com a aveia. Quer dizer, que não é possível engasgar. Que não é possível. Então assim, eu fiquei... Eu distorci a minha busca. Eu guiei a minha procura dos porteiros que eu sabia que iriam dizer... Imagina! Ele bateu ali. Não, sempre tem algum passarinho morto. Ele comeu uma minhoca estragada, alguma coisa assim. Mas eu fiquei determinada a provar que eu tinha responsabilidade zero na morte daquele passarinho. Agora tu imagina se eu tivesse vaciado um filho. E acontece uma... E acontece uma tragédia. Eu vou... Eu... É quase certo, assim, que pra minha própria absolvição. Ou eu me mataria, talvez. Eu acho, assim, já me conhecendo. Ou eu ia viver tentando me absolver. E eu ia comprar a Nature e fazer... Contratar todos os cientistas que podem dizer que... É... Que não mata... Isso é natural. É excelente. Tem um conto do Machado de Assis, inclusive, que é um enfermeiro. Ele é contratado pra cuidar de um militar lá que tá velho, tá pra morrer. E nenhum enfermeiro para com ele, que ele maltrata os enfermeiros. E ele vai pra lá e ele acaba matando o... O cliente? O cliente. Porque o cara vai pra cima, joga um negócio dele, machuca, ele estrangula, o cara morre. Aí ele entra em pânico e daqui a pouco ele fica. Nossa, meu Deus, isso não pode ter acontecido, isso não pode ter acontecido. Ele começa a negar a morte, depois ele volta, ele vê que tá morto mesmo. E aí, daqui a pouco, ele faz... Troca a palavra assassinato pela palavra conflito. Vai, já vai... E ele vai substituindo até que uma hora. Foi o cara que se matou mesmo. É, não, ele fala, não, não, não foi o conflito, a morte já tava lá, ele já tava muito doente, não foi eu que matei. Descobre que o cara deixou uma herança pra ele, porque foi uma pessoa que cuidou. Nossa, o Machado é muito... E aí, daqui a pouco, ele começa, não, eu não posso aceitar esse dinheiro. Não, mas eu não aceito. Ah, que louco. Então, é toda a crise dentro da cabeça dele. Exatamente. É uma coisa totalmente introspectiva ali. E termina que ele, nesse movimento, ele acaba criando subterfúgios, doa um pouco, não sei o quê, e ele termina se justificando. Ai, nossa, tem tudo... É, eu quero ver isso. Exatamente. Ele, a frase final, é uma subversão, inclusive, do Evangelho. Ele fala que aqueles que, ao invés daqueles que choram, serão exaltados, ele faz uma inversão. Aqueles que se desculpam, serão exaltados. É um negócio, assim... Fazer um parênteses. Poxa, que top esse... Esse menino, sempre aqui, o outro só fica falando de... o cara é um arquivo, mas... Se tuve Eric Wagner errado, esse pelo menos se tuve o Machado certo. Gente, ele é uma biblioteca, esse cara. Machado certo, pô. Não, e a memória também, né? Porque ele consegue falar, fazer as referências que tem a ver com o que a gente tá... Exato. Eu não vou falar o nosso... Só passar canel, só passar canel. O jovem não pode ficar elogêntico, só passar canel, Arthur. Paula, a gente falou agora pro Paulo Francis, que é de uma cepa de jornalistas, de uma turma, que eu, sobretudo, que sou mais velho que vocês todos, acompanhei e... Como se diz? Testemunhei a queda vertiginosa da qualidade de jornalismo, de colunistas, etc. Quem te inspirou? Quem, quem... Assim, quem você lia e falava, pô, eu quero ser isso aí, quero ler isso. Quem eu lia? Quero ler, não, quero escrever. Ah, então, tem um cara que chama Philip Knightley, que é o... Ele que escreveu a profissão mais... A segunda profissão mais antiga. Que é... Aliás, é o título de um livro... Second oldest profession, é isso mesmo. É o título de um... De uma coletânea do Francis. Ah, mentira! Chama a segunda profissão mais antiga do mundo. Olha! É... Então, assim, eu não tenho... Eu acho que deve ter sido. Eu não tenho ídolos, assim, não. Pelo menos que eu consiga lembrar agora. Eu tenho, tipo, bar, meu ídolo. Assim, tem umas coisas que não tem nada a ver com jornalismo. O bar é nosso ídolo. E, assim... No caso dele, é bar. E Salinger e Kurt Vonnegut, mas aí... Tá, legal. É, sim. São os meus... É, pra mim... Isso explica porque você também tem estilo pra escrever, né? Que eu falei no começo. Que é uma coisa que o jornalismo não perdeu, né? Ah, então. O meu trabalho... O jornalista agora é só ler jornal. Não, então. Não lê literatura. E eu vou te falar, então, qual foi o meu... Tu tava falando de jornalismo. O meu trabalho de conclusão de curso era exatamente Novo Jornalismo, que é o do Gay Talins, que... Que é o jornalismo literário, né? É, mas por quê? Tinha um propósito, na minha opinião, assim. Não era só porque era mais prazeroso, que eu acho mesmo. Sim, é. Mas é porque ele humaniza. Eu acho que a literatura promove mais a empatia. E aquela coisa maravilhosa que é tu conseguir te colocar no lugar do outro, isso aí, pra mim, talvez a coisa que mais promova uma sociedade saudável e bonita e amorosa e propositiva é tu conseguir te colocar no lugar do outro. E o jornalismo, em vez de fazer isso, o jornalismo asséptico ali, ele te distancia do outro. Ele faz do outro um objeto. Então, por exemplo, meu trabalho de conclusão de curso, eu passei dois dias no Carandiru. Até peguei sarna. Até peguei sarna. Pô, foi a melhor coisa. É, foi a melhor coisa que eu peguei. Exatamente, foi a melhor coisa que eu peguei. Mas eu queria assim, ó, e foi incrível, porque em dois dias lá, eu acho que eu aprendi mais sobre segurança pública sem mentira nenhuma, do que lendo todas as teorias. É, as teorias, então, uma das coisas que eu aprendi foi quando eu tava entrevistando, tinha um pavilhão que eu acho que era o pavilhão 6, que era muito louco, que no pavilhão 6 eram, se foi o 6, eu não tenho certeza, mas eram estupradores de crianças e policiais. Caraca. Que era um pavilhão de segurança máxima, não era segurança máxima pra impedir que eles saíssem, era pra impedir que outros entrassem e os matassem e torturassem e coisa e tal. Então, muito interessante quando tu entra lá, tu já vê a reação das pessoas que é totalmente diferente. Assim, eu acho que essa humanização do ser humano, mesmo do ser humano, mais repelente, então assim, como eles, por exemplo, nesse pavilhão ninguém me olhava. Eles, é fácil olhar pra mulher, né, num presídio que tá sem mulher, chegava ali, eles chegavam a desviar o olhar. Mas uma das coisas que eu aprendi ali foi, eu tava conversando com alguns homicidas e, bom, o chefinho, o chefe da escolinha ali, da escola que eles fizeram pros presidiários, era um cara que assassinou o sócio dele, tava ali, condenado a 12 anos. Na verdade, a punição era 30 anos. É, sempre tem os outros. 12 anos, agora tu imagina, assim, tu tira uma vida, né, com toda a tua razão e determinação e aí essa vida, que é uma vida pra outras pessoas também, é um universo que foi eliminado e aí tu fica 12 anos só, então assim, já tem os questionamentos ali. Mas o que eu achei mais chocante foi que eu entrevistei vários homicidas que falavam assim, Ah, eu matei três, mas eu tenho oito nas costas. É, tenho, matei tantos, mas tenho tantos mais nas costas, eles falavam. E o que que era isso? Era, bandido, é, aprende rápido, né? Qualquer pessoa que tenha interesse em burlar o sistema, já deve ter um certo discernimento, uma, né, uma mente aguçada ali pra aguda. É, e aí esses caras, então, eles falavam que, já que eles estão sentenciados à pena máxima, não tem porquê ele não botar nas costas um homicídio de um outro cara que não tem nada. Então, eu comecei... Ele vira matador pros outros porque ele já tá condenado. Isso, e ele nem precisa matar, e ele nem precisa matar, ele só aluga a culpa. Ele pega o homicídio do cara e... Ele pega, e aí pensa se isso não vira uma indústria. Que loucura. Significa que uma vez que tu já caiu na pena máxima, tu virou um cheque em branco, um conduit, isso, um repositório de outros assassinatos. Então, a falta, a ausência de progressividade da pena é uma das coisas mais criminosas e imbecis que existem, porque ela não só não impede mais crime, ela promove mais crime. Então, assim, isso é uma coisinha boba, mas que eu falei, meu Deus, eu nunca tinha te dado conta. Então, assim, é isso que eu senti a falta do jornalismo que te colocasse numa realidade em que tu... Que nem a realidade de quem mora na favela e vive com crime, que não é o cara que só vê na favela quando tu tá ali no clipe da Anitta, na Laje, na MTV, no... Ou no cinema nacional. Isso. Então, assim, esse distanciamento... E é triste que hoje a gente tá aceitando que essas pessoas autorizadas sejam os mediadores da realidade, né? Então, a realidade é o que eles dizem que é, e do jeitinho que o filme ou a novela da Globo mostra... As menos capazes. E as mais longas da realidade. E as com mais interesse em interferir nessa mediação, né? Exato. Como diria o Karl Krauss, né? O que a sífilis poupou, o jornalismo vai se encarregar de levar embora. De levar embora. De acabar. É engraçado isso, porque eles acabam tendo um poder, porque na cabeça deles eles têm a cabeça revolucionária de que eu posso transformar o mundo. Se eu chamar a favela de comunidade, a favela já ficou melhor. Então, se eu, como jornalista, chamar as coisas de uma forma diferente, eu estou transformando a sociedade. E não tá, né? Não, então, exatamente. Tu tá transformando, no máximo, a percepção daquilo, né? Que, aliás, tem o seu papel também. É bom. Quando eu fui voluntária no Vidigal, ensinando inglês pras crianças, nem tava no currículo, mas eu falava... Como é que é? Fica com a coluna reta, aperta essa mão direito. Porque eu já acho que, nesse primeiro abordagem, se tu te impõe... Assim, é incrível como a tua postura pode determinar a maneira como tu vai ser tratado, né? E tu impor, assim, um respeito. Sim. E não devia ser em símbolos... Então, por exemplo, eu já tive meus preconceitos, tipo assim... Ai, meu Deus, se um homem leva mais de 10 minutos na frente do espelho, assim, que eu já não quero. Ah, não, mas isso também... Já é metossexual pra mim, não me interessa. Carlos também não quer. Não me interessa. Então, assim, não, e eu tinha namorado que vestia até com roupinha rasgadinha, mas levava um tempinho pra escolher. Ah, não, cara, ele já foi muito... É o cara que demora muito tempo. Escolhe o rasgo certo. É isso. Demora pra rasgar. Simmetricamente rasgado. Isso, isso. O cabelo cuidadosamente balançado. Não, exatamente, cuidadosamente. Então, é só assim, é meio que inversão de valores, é perda de tempo e coisa e tal, sabe? Então, é também... Eu tenho os meus preconceitos também da propriedade, óbvio. Claro, todos nós. Todos nós. Mas eu preferia que a gente tivesse uns preconceitos mais... O Dauri, pro teu livro, a favor do preconceito, a defesa do preconceito. Nem todo preconceito é ruim. Aliás, por isso que eu defendo... Alguns podem te salvar. Podem te salvar a vida, entendeu? Mas, escuta, por isso que eu defendo o direito de policial fazer uma triagem... Porque o que é intuição, né? A intuição é aquela inteligência que é tão rápida que tu não consegue... Como é que é? Rastrear. Não é matemático. São infinitas variáveis que compuseram o teu conhecimento. E aí tu fala assim, aquele cara ali é perigoso. É suspeito. É suspeito. Ali é suspeito. É. E pode ser várias coisas. Vários itens, né? Do cara ali que... Então, assim, eu acho de uma ignorância tu achar que um policial que vive sob risco, que lida com isso, que seria apenas o preconceito racista... Se ele não tem uma antena ali que vai... Pô, é claro que ele tem essa antena. Óbvio, hein? E a gente desenvolve isso e eu acho engraçado que eu... Ontem mesmo eu encontrei com um cara ali e falei assim, Ah, então tu era policial? Tu era PM? Ele... Como você sabe? Ah, não. Tá na cara que tu era PM. E aí eu lembrei que quando eu tava em Beirute, tinha um namorado meu construindo um clube e ele... Meu namorado chita. E eu falei, poxa, baby, que legal que tu nomeou o chefe de obra, um chefe de obra sunita. Aí ele, chefe de obra sunita? Você tá louca? Eu falei, ué, esse cara aí, certeza é Muslim Brotherhood, é imandade muçulmana. Ele falou, claro que não, como você sabe? Eu falei, olha o cinto dele. Aí ele falou, cinto? Olha o jeito que ele põe a camisa dentro da calça. Cara, a gente fez uma baita de uma aposta, mas não teve outro. O cara não só era sunita... Ele ainda era... Preconceito era, então, era... É, e são coisas que são da vida. A vida nem sempre é justa como a gente gostaria, nesse sentido. Porque, às vezes, assim, existe uma questão social... Porque tu pode estar errado, né? Também, claro. Na tua conclusão. É, por isso que eu suspeito, você para, você não prende, né? Primeiro você pergunta, dá uma olhada. Isso, isso. E existem condições sociais que fazem com que, por exemplo, mais pardos e negros sejam parados. Porque eu acho... Não é bom, né? A gente já discutiu isso. Não, é triste. É horrível que o cara... Não, tu sabe que outro dia no Rio eu quase fui... Preguiça também. Os dois lados são difíceis. O policial também, mas aquela preguiça de falar, vou parar... Não, então, no Rio, outro dia, me chamaram de madame. Como é que é? Eu chamo de madame esquerdista, provavelmente. Me chamaram de petista. Por quê? O policial, eu estou passando, e aí tem três guris passando. Todos nós, quatro, com o celular. E eu no meu canto, os outros três com o seu celular. Eram três meninos pretos. O policial pega e fala assim, deixa eu ver os seus documentos. Aí eu falei, e o meu? Tu não quer ver? Mas assim, aí veio um amigo meu, inclusive, que era da Folha, e falou assim, ó. Madame, madame, esses caras estão fazendo o seu trabalho. Eu falei, mas... Mas assim, por que que ele não... Não tinha nada ali que sugerisse que eles tinham roubado o celular? Agora, é lógico que eu também não sei se ele não recebeu uma denúncia ali atrás. Eu sei que eu fui bater boca com... Bater boca não, eu fui até educada. Mas eu falei assim, escuta, eu defendo o policial honesto, tá? Ele, o quê? Quando eu falei policial honesto, ele não achou que era plenar. Ele achou que era... Você não estava falando dele. Que policial que não é honesto? Eu falei, ah, cara, tu vai me perguntar, que jornalista que não é honesto? É, exato. É, e aí me pediram, perguntaram se eu tinha passagem. Pediram pra ver um negócio lá, um cara... Ou seja, te deram uma dura no fim. Me deram uma dura, e aí veio alguém com uma coisa no ouvido desse cara. E aí, no fim das contas, você conseguiu o que você estava procurando. E aí, conheço, eu dou com isso. Exatamente. Agora, a gente viu recentemente o Rabin dando aquele show. Meu Deus do céu. Eu fico meio com dó dele. Mas, enfim, e você falou... Fui detida. Você já foi detida no Oriente Médio. Você passou por... E você falou, ah, não é tudo ele, ele está chorando de frescura. Não, essa história, eu contei... Fábio Smith não tem origem judaica, não. Não, mas você sabe que quando eu fui pra Jerusalém, antes de estar lá como correspondente, eu fui pra visitar só, e achei uma casa com a família Schmidt, mesmo S-C-H-M-I-T-T. Mas o único Schmidt famoso, sabe, que é o Carl Schmitt, né? Carl Schmitt. E o Oscar Schmitt? Que é um filósofo nazista, cara. Então, assim, eu me pergunto, como que escreve o seu nome? Eu falo, que nem aquele filósofo... É melhor. Melhor não, né? Mas, então, aquilo ali foi assim, eu tenho um livro sobre política libanesa, que era a minha tese, eu também já quero matar dois coelhos, porque eu já não quero fazer coelho nenhum, então eu falo assim, então, pelo menos, se for pra cozinhar um e tiver dois pratos, né, no final, então... Aí eu, essa... O livro é sobre... É até muito interessante, porque quando tu chega no Líbano, em Beirute, especificamente, no Líbano inteiro, tem pôster político e religioso por todo lugar, e é fascinante como que eles se misturam. Então, por exemplo, o candidato Jaja, Samir Jaja, que é cristão, tem fotos dele com Jesus, às vezes ele é até maior que Jesus, ou Maria, só falta a tua Maria pegando ele no pano, fazendo assim. Daí as fotos do Hezbollah são mártires. Eu até tenho uma foto imitando, que é a carinha assim, voando, sobrevoando nas nuvens, com as flores, assim, a gente que morreu lutando contra a ocupação e exigência, essas coisas. Então, eu fiquei fascinada com aquilo, e era interessante ver a semiótica daquilo tudo, assim, como que eles apelam, coisinhas talvez menos interessantes, mas pra mim fascinantes. Tem um cara que eu admirava demais, Musa Sadar, que era um imã xiita, que maravilhoso, super agregador de todas as religiões e muito racional, e ele sumiu na Líbia. Ele desapareceu, foi, nunca mais voltou. Foi sumido. É, e aí tem gente que acredita que ele é o imã desaparecido, que os xiitas acreditam que vai voltar, é tipo quase um Cristo. E eles dizem que o imã desaparecido vai voltar, e tinha gente que acreditava que esse imã desaparecido era o próprio Musa Sadar. Então, os posters dele, eu acho assim tão comovente, porque ele sumiu de cabelo preto, e os posters vão embranquecendo o cabelo dele, porque eles se recusam. Nossa, vai envelhecendo. Vai envelhecendo, porque eles se recusam a aceitar que ele tá morto. A Dória Gray é o contrário. A Dória Gray é o contrário, isso. Então, eu fiquei assim, eu falei, ai, que bom, achei uma tese pra fazer, que é só ficar tirando foto disso, ficar elucubrando, né, até, nossa, dá até pra tomar uma e ficar ali viajando naquela... Aí, eu, um dia, tô com, eu até peguei um motorista do meu namorado, que era xiita, eu falei, porque aí tu me leva na área xiita, da Rê, que é uma área do Hezbollah. Então, ali tem uma coisa, assim, que deve ser dita, que é o seguinte, quando tu é... Tem uma frase do Peter Ustinov, que é maravilhosa, que é, eu vou tentar falar ela certinha, que é assim... A guerra é o terrorismo do Estado, e o terrorismo é a guerra de quem não tem Estado. Eu acho que é mais ou menos isso. A guerra é o terrorismo dos ricos, e o terrorismo é a guerra dos pobres. E, na verdade, ele tava falando isso sobre, ele tava defendendo o Estado de Israel pré-48, porque tinha uns grupos terroristas lá, né, Haganah e, acho que, como é que era o nome do outro lá? Stern Gang, Gang Esterne. Então, eles eram considerados por muitos terroristas. E, segundo o Peter Ustinov, que é um argumento bastante debatível, que é, eles eram terroristas porque eles não tinham Estado. Se eles tivessem Estado, eles seriam o Exército. O Estado, é. Então, ele quis... Pois bem, eu tô, então, em Dari, que é uma área que tem muita gente do Hezbollah. E tem gente que diz que o Hezbollah tá usando áreas populares de civis pra esconder armamento e, enfim, aquela teoria do... que é a teoria do mal, né? Eu acho que é o peixe... o peixe na água, que é... Quando tu quer combater civilmente um exército, tu te esconde entre quem? Entre as pessoas da cidade. Porque daí o exército que tá te combatendo vai ter que tá matando pessoas. Então, tu vai tá usando civis como... Escudo. Como escudo. Enfim, eu tô em Dari e eu tô tirando foto porque tem pôster do Khomeini. Então, a gente tá no Líbano, que é um país cristão, muçulmano, chiita. E nas áreas do Hezbollah tem pôsters do Khomeini, Khomeini, assim, em prédios de 10 andares, o prédio inteiro é uma cara deles. E aí eu tô tirando foto e aí vem uns caras do Hezbollah, grandões, enormes, com coisa no ouvido e fala assim, você não pode tirar foto aí. Aí eu falo assim, como que não? Isso aqui é um país livre, isso aqui é um país livre. Não, isso já tinha acontecido uma antes, depois eu te conto. Eu falei, isso aí é um país livre? Só é a parte, porque eu tinha também tentado tirar foto numa área que foi privatizada pelo governo sunita do Rafiq Hariri. Basicamente, ele pegou áreas históricas e fez uma reformulação da área, uma reforma que ficou tão boa que aí o metro quadrado passou a custar. Quem tinha lojinha, o velhinho que tinha lojinha ali a 10 famílias atrás, ele não podia mais pagar o condomínio, a manutenção. Então, o que aconteceu? Sauditas começaram a comprar toda aquela área. E aquela área chama Solidair. Tinha matérias aqui nas revistas semanais do Brasil que deviam ter sido muito bem pagas para fazer matérias sobre Solidair. Nossa, eles investiram no mundo inteiro pagando jornalista para contar Solidair, Solidair. E era o metro quadrado mais caro do Oriente Médio e expulsou todos os pobres de lá. E pobre, eu digo, o senhorzinho que consertava relógio, que tinha lá, que devia continuar... Sabe, era de arrebentar o coração. Eu escrevi sobre isso também. E aí, quando eu fui filmar lá, então essa área é uma área privatizada, é a privatização do espaço público mesmo. Aí, quando eu estou lá filmando, o cara chega e fala assim, você pediu licença para Solidair? Eu falei, o quê? Você pediu licença ali no escritório da Solidair? Aí veio um segurança. Não, eu dei uma lavada no cara da Solidair. Eu falei assim, querido, o dia que eu pedi licença para uma empresa privada para filmar uma área pública, me enterra, porque eu já estou morta, porque eu não vou... Aí eu sei que eu fiz esse escândalo e dali uma semana eu estou na área do resbolar e eles estão me impedindo de tirar foto. Eu falei, olha aqui, isso é um país livre. Aí eu falei, aí eu sei que eu fui... O cara falou, deleta as fotos, deleta as fotos. Eu falei assim, espera aí, tu está dizendo que vocês veneram o Romene, o líder da Revolução Islâmica, no Irã, e eu não posso mostrar para o mundo o que vocês verem. Ele falou assim, caguei para você, ninguém está nem aí, isso aqui é um prédio de segurança, você não pode mostrar isso, a suspeita é espiã israelense, né? Sim, imagino. Aí quando caiu a ficha, aí eu falei, não, de fato, eu falei, então tá, eu vou apagar essas duas fotos. Tá bom, deixa eu ver, então, deixa eu ver. Aí eu tive que mostrar para ele, tá, aqui apagou, apagou. Aí vem um outro cara, o motorista está ali suando frio, porque ele já é o Chita, pobre, né? Sim, ele é o... Então eu, eu ainda estou achando que se eu for presa vai ter um... Um evento diplomático, uma encrenca diplomática. Agora o Ali, coitado, está ali, pronto, ferrado. Aí quando eu finalmente deletei as fotos, ele falou, você tem que vir com a gente agora. Eu falei assim, o quê? Aí ele falou, quem que você conhece no Hezbollah? Aí eu falei, Hassan Azrala, que é só o chefe do Hezbollah, eu falei, Hassan Azrala, ele já não acreditou. E você conhecia, conhece? Eu entrevistei, eu sou a única mulher do mundo que entrevistou ele. Uau, que legal. É. E um, talvez, deve ter dois jornalistas outros que entrevistaram, ele é o maior inimigo de Israel. E eu fiz essa entrevista e publiquei na Folha. Que, aliás, a Folha mudou minhas palavras também. Eu tive uma briga séria com frias e depois uma hora eu conto. Mas aí tu vê como é que vai a manipulação da realidade, né? Então tu não usa essa... A invasão israelense do Líbano passou a ser intervenção para a Folha. Intervenção. O Ariel Sharon que invadiu chama de invasão. E a Folha botou sob o meu nome que foi uma intervenção. Eu quase vomitei, né? Quando eu vi aquilo. Mas, enfim. Aí eu falei, ah, conheço o Nasralla. Aí ele não acreditou. Ele falou, quem mais você conhece? Aí eu falei, Roussein Nabulsi. Relações Públicas. Roussein Nabulsi. Ele falou assim, então liga para o Nabulsi para você resolver seu problema. Falei, opa, não. O Nabulsi é que tem um problema. Fala para ele me ligar. Porque eu acho que sempre funciona, sabe? Dá uma de que... Sabe aquele papo quando tu quer entrar... É tão louco que fala... Não, vem cá. Sabe como é que eu entrava em boate? Quando eu não era convidada, eu entrava de furona e tinha alguém comigo. Eu sempre entrava assim, ó. Tá comigo. Então aí a pessoa dá uma assim, ó. É, entra as duas. É, entra as duas. Aí, mas, enfim, eu... Quando ele... É, pode funcionar ou pode tomar um tiro. Não, exatamente. Caso regular é um pouco mais perigoso. Mas eles foram super respeitosos, sabe? A história é engraçada. Porque daí quando ele fala... Quando eu falo que eu não tenho problema, quem tem problema é um arsenal. A Bolsi? Aí ele falou... Então, vem aqui com a gente. Aí depois eu peguei e falei... Ah, então deixa eu ligar para você na Bolsi, né? Aquelas coisas. Vamos adaptando a nova realidade. Não, não. Blefou. É, blefou. Agora eu tô vendo ele. É, agora você vai pagar a aposta. Daí entra num carro. E a gente é levado para um lugar. E aí aconteceu... Eu tenho as fotos para o meu lado. O motorista foi junto, coitado. O motorista foi junto. O Ali e eu. O Ali. Ali. Querido pra caramba. E aí no carro, eu tô com a minha câmera. Era uma Sony. Que... Aí eu tô vendo as fotos, assim, que eu tenho ali. E tinha umas fotos que eu tirei num lago vulcânico, na Itália. Era o casamento da minha amiga. E a gente no final, sabe assim, tá bêbado, tá mais pra lá do que pra cá. Falei, gente, eu tenho uma câmera com... Como é que é? Com night vision. Vamos testar? Vamos testar? Aí a gente ficou todo mundo pelado no lago vulcânico. E aí cada um ia sair. Eu falei assim, vamos saindo em casal. E aí ainda coisa ridícula, coisa de bêbado, né? Pegaram as... A gente pegou calcinha e botou na cabeça ainda. Não sei. Então as fotos são peladas, sem nada, com a calcinha na cabeça. Eu ainda brinquei na minha matéria da Rolling Stone. E aí eu falei, será que menos mal que a gente tava cobrindo o cabelo? É. Mas aí eu vejo aquilo e aí tem aquela chavinha, o símbolo da chavinha. E eu não sabia como... Tem que passar por vários... Ah, você tava... Tem que passar por vários steps pra... Tava travado, né? Tava travado, não deletava. Então eu tentava deletar. E eu não me preocupei em deletar porque eu sabia que eu tinha recebido... Eu tinha mandado por e-mail já pros meus amigos. Então eu tava salvo em algum lugar. E eu tô tentando deletar e nada. E aí a gente chega no prédio. Cara, foi assim surreal. Porque aí a gente entra num elevadorzinho super micro. Tá ali. Eu, Ali e o cara. O Ali passando mal. Chega ali e o cara assim... Salam, moleculo. Moleculo, salam. É. Tem nele câmera. Eu falei... Ah... Não. Ele falou... Lausanne, me dá a câmera. Falei, moço. Não. Não, por favor. Eu não vou dar a minha câmera. Aí ele falou... Me dá a sua câmera. Aí o Ali começou a... Aí tu vê que o Ali tá quase tendo um ataque cardíaco. Ele não tá acreditando. Aí ele falou assim... Paula... Por quê? Aí o cara falou assim... Leixe, por que você não vai dar a câmera? Eu falei assim... Tem foto pessoal aqui. Foto pessoal? Que foto pessoal? Foto pessoal? Que foto pessoal? Tô pelada. Quando eu falei... Tô pelada... O cara... Não se preocupe. 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 Você tá no Brasil agora? Vem cá. E tem gente que ainda fala assim... Essa Paula Schmidt ainda tá dando informação pro Mossad, né? Só dizer que tem foto pelada. E aí... Mas aí, nessa hora, eu já achei menos engraçado. Porque daí eles levam a gente pra um corredor bem estreito. Cheio de porta numerada. Aí já tem aquela cara de... Não, isso. E aí vai ficar pior. E aí os gatilhos, né? Os gatilhozinhos ali. Assim, vai saber a psique humana o que é que te... Que te... Assusta. E eu vou te falar o que é que me assustou. Porque daí... Eles me trancam num quarto. Trancam um alho no outro. O quartinho devia ter assim... Um e meio por... Dois. Três, talvez. Um e meio por dois. Um espelho inteiro numa parede. Um microfone aqui. E... Um banquinho e um cinzeiro. Foi o cinzeiro que me deu um... Que deu gatilho. Que me deu gatilho. Porque pra mim cinzeiro ali, parecia assim, coisa de quem tá sendo interrogado. E aí... É também outra coisa que eu aprendi ali. Que não se pode provar uma negativa, né? Uma negação. Porque eu pensei... Imagina se eles decidirem que eu falo hebraico. Que eu sou uma espiã israelense. Você fala hebraico. Como que eu vou provar que eu não falo hebraico? Não, aí... Sério, eu entrei em pânico. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei... Ah, tá. Relaxa, Paula. Lembra da Marta, né? Se o estupro é inevitável. Relaxa e goza. Eu olhei ali. Aí eu comecei a fazer careta ali no... Eu falei, vamos dar uma relaxada. Deixa eu rir com a minha cara. Eu falei, deve ter alguém ali atrás. Quem sabe, né? Treteu. Coitado. E aí, enquanto eu tô fazendo essas caretas na frente do espelho, alguém atrás do espelho abre uma porta. E aí eu consigo ver um dos dois ou três caras atrás do espelho rindo. Porque eu digo que eles estavam rindo como gárgulas, sabe? Porque aí tu começa a aumentar tudo na tua cabeça. E aí eu... Aí eu falei, gente, eles vão me queimar com cigarro. Falei, o que que... Aí eu comecei a ficar... Não, aí eu comecei a ficar... Aí eu peguei. Quando eu vi que eu... Que tava demorando muito. E o demorando muito é assim... Máximo dez minutos, tá? Sim. Mas o tempo é realmente relativo. Eu comecei a esmurrar a porta. Eu comecei a falar... Que é a inteligência de vocês é uma merda. Porque eu falei, se vocês acham que eu que entrevistei o Hassan Azrala Posso ser uma espiã? Então vocês não têm a pior inteligência do mundo. Porque a única coisa que eu tive que fazer quando entrevistei o Hassan Azrala Foi tirar o meu piercing do umbigo. Mas enfim... Aí eu comecei a esmurrar a porta. Chegou a sangrar a minha mão. E eu toda brava, né? Então assim, a parte da psicologia é que eu tô toda brava. Murra barata cara! Entra mais noone! E aí de repente o cara pega, abre a porta. Falei assim... Aí ele deve ter checado o meu nome. Deve ter visto que eu entrevistei o Hassan Azrala. Ele assim... Afuana! Ele pediu mil desculpas e eu... Aí eu digo que eu tava que nem criança, sabe? Quando criança cai e ela tá toda fortinha. Aí a mãe pega e fala... Ai, tadinha, você caiu. Aí ela começa a chorar. Era eu essa, sabe? Ele falou... Não, tem um cafezinho aqui, uns bolinhos. Ali. Mas assim... Deu uma rabinada. Deu uma rabinada. Mas eu ia falar... Ainda assim, eu chorei menos do que o Fábio. Porra! Eu não ia ter coragem de fazer aquela cena. Não, aquilo foi... E filmar, né? Muito patético. Tadinho. Me deu um pouco de dó. Eu também fiquei com... Deu a volta, assim. Teve uma hora... Comecei a rir, comecei a rir. Depois eu falei... Não, puta. Chega. A primeira me deu pena. Depois eu sorri. É isso. Você já foi ao contrário. A primeira eu fiquei... Muito bem. Estava falando sobre o lance... Voltando para o jornalismo, né? Você tem um jogo de interesse ali. Você tem aquelas pessoas que elas... Às vezes por interesse material... Normalmente por interesse material. Normalmente por interesse material. Eu acredito. Elas ignoram a verdade. Ou se auto-engano, que nem um personagem machadiano. E... Normalmente por trás disso tem todo um esquema, né? De pessoas que se beneficiam disso. Então sempre tem um incentivo financeiro aqui. Isso. Alguém que criou um problema para vender uma solução a colar. E você não acha que isso era de certa forma inevitável? Dada a conjuntura do sistema de pensamento que a gente tinha? Porque você pega, por exemplo, desde o John Stuart Mill até o Marx. Esses caras estavam se inspirando nas mesmas pessoas. Tem lá o Conde de São Simão, que fez o... O cara está esnobando pra caramba. Eu não sei nem de quem ele está falando. Mas também... Ah, sim, 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 sim. Só ele não inventa nome. Ele não inventa nome. Eu já falo, conheço. Gosto muito. Ele tinha uma teoria que ele dividia as pessoas em classes, né? E tinha a classe produtiva e a classe improdutiva, né? A classe produtiva pra ele era, ó, quem trabalha, os grandes industriais e os cientistas. Essa é a classe produtiva. Exatamente, que a sociedade tinha que ser governada pelos cientistas e administrada pelos burgueses, né? É uma mentalidade revolucionária francesa, né? Que vira até hoje, né? Exatamente. Quando a gente chega no momento atual... Mas, então, o que está acontecendo hoje... Eu já falei que eu sou ignorante em economia, mas isso eu já notei, que é assim, ó... Eles estão usando dinheiro pra fazer dinheiro e pra criar juros sobre o dinheiro. Assim, ó... A distância entre quem faz e quem compra está aumentando tanto. Tem tanto intermediário nessas histórias. Então, assim, por exemplo, tu vê... Quando teve aquela... O escândalo do Prime, das mortgages nos Estados Unidos, né? Das hipotecas. Então, o que é aquilo? É tu vendendo o débito pra quem está comprando o débito e aí esse cara revende o débito. Então, de certa forma, tu tá... É a financialização do capitalismo, né? Então, o cara que não faz nada, então que é a classe que não é nem produtiva, ele só é a classe que cria nódulos nessas equações. E aí, que nem outro dia eu tava vendo um videozinho sobre como que o dinheiro foi inventado, né? Então, era... O cara tinha ouro. Então, quando não era fiat, né? Quando não era moeda fiat, determinada o valor, assim, arbitrariamente. Tu tinha ouro, então tu ia num lugar, tu depositava o teu ouro, o cara te dava um comprovante de depósito. A história da riqueza do homem pra lá. Isso, acho que é isso. Como é que é o nome dele? É, marxista pra galera. Não, mas... É? Mas isso aí, então, isso aí eu tenho vergonha de falar, mas foi um vídeo de um minuto no TikTok, tá? Eu nem era... Mas aí o cara pega... Daí tu pega, leva o ouro, tu ganha um comprovante do ouro, e aí tu depois, tu troca. Aí o cara que estocou o ouro, falou assim, pô, essa galera nunca veio buscar o ouro, né? É, estão só usando... Eu posso dar mais comprovante do que ouro. É. E aí ele pega e fala assim, eu vou também, eu nem preciso ficar com ouro aqui, porque eu vou vender esse ouro e pego um outro. Então, assim, ó, tu vai criando mecanismos intermediários entre o objeto e o propósito também, que eu acho que também tá acontecendo na produção humana, né? Antes tu fazia um jarro de vidro com a tua mão e tu via o jarro ser feito. E esse distanciamento, assim, eu acho que essa é uma transformação do ser humano em formiga, praticamente, sabe? E cada um cuida só de uma partezinha. É a história da criança que nunca viu uma vaca, acho que o leite vem da caixinha. Não, exatamente. E vem cá, assim, se tu tiver um mínimo de filosofia na tua cabeça e tu começar a extrapolar as consequências desse tipo de artificialização da percepção do que é a vida e da natureza e do que é a criação... Mas é por isso que os centros urbanos são os mais, como é que se diz, não saudáveis, os mais doentes. Então, faz sentido. Isso porque eles estão mais distantes da realidade. Você abre a torneira, vem água. Você acende a coisa, vem luz. Pra uma criança que foi criada, eu mesmo fui criada na cidade, se eu não tivesse, depois de velho, pensado, pô, mas as coisas, elas têm um caminho, né? Pra gente estar aqui é uma estrutura absurda de milhares de pessoas trabalhando. Isso é um efeito, por exemplo, brasileiro. Além de tudo, brasileiro, né? O Olavo cansava de dizer, você vai pra povos, principalmente leste europeu, enfim, judeus, por exemplo, o cara sabe de onde vêm as coisas, entendeu? Então... É, porque se para pra pensar, pra isso acontecer, a quantidade de esforço humano, não o esforço humano do nosso tempo, a quantidade de esforço humano empregado da história do homem, pra que essa cena possa estar acontecendo... Então, eu achava que isso era só... Com a liberdade de pensamento, a gente conversando sobre determinados assuntos... Isso não é romantismo bobo, né? Não, isso é a história do homem. E eu também acho, e eu acho que requer uma certa reverência, o como chegamos aqui também, o... E essa mimimização do mundo moderno, né? A mimimização, né? Todo mundo é, ai, não sei o quê, não sei o quê, eu não posso ser ofendido no meu pronome. Não, então... Você, querida, vai pro meio do mato e tenta exigir seus direitos lá. Não, gente, agora pensa bem. Quem que é o verdadeiro racista ou o misógino? Pra mim, o cara que se sente obrigado a falar dele, ele, esse cara tá muito mais preocupado com o que você faz na sua intimidade do que eu, porque eu caguei. Eu não preciso explicar. Exatamente. Outro dia perguntaram, você é lésbica? Eu falei assim, mas por que que te interessa? A guria até ficou animada. Ela ficou animada. Aí quando eu falei, não, que rótulo é esse? Ela assim, hum, é, exatamente. Ela falou assim... Vai dar jogo. Não, não, porque ela falou assim, você é o quê? Você é o quê? Eu falei assim, nossa, credo! Que pergunta! Ela falou assim, nossa, tem três horas? Ela falou assim, não, você é o quê? Você é lésbica? Eu falei, não. Eu falei, não. Por que que você tem que ficar numa caixinha? Então ela pediu pra eu dizer que caixinha que eu tava, e aí quando eu falei que não era, ela ficou com raiva, porque eu não escolhi a caixinha que ela queria. Caixinha rara. É, caixinha. Mas olha, eu acho que tudo isso a gente chegou num ponto interessante aqui, porque você falou da literatura, né? Que tudo isso tem a ver com a imaginação, as pessoas estão com a imaginação muito curta. Ah, uau, tá faltando? Então, quando você amplia a sua imaginação, o imaginário, né, que o pessoal gosta tanto de falar, tem cursos e bem, mas quando você amplia isso, tanto é que o próprio Olavo de Carvalho, não sei se é dele isso, se ele tirou de algum lugar, ele falava que antes de você ler filosofia, antes de você ler, você tinha que ler literatura. Ah, ele falava? Sim, porra, por quê? Não, então, eu digo que eu aprendi mais com o Dostoiévski, gente, eu aprendi mais lendo Notas do Subsolo, ou outros também, tipo, Crime e Castigo, mas, por exemplo, Dostoiévski te permite ter a profundidade que ele tem, porque quando tu entra naquela subjetividade, tu te exercita naquele papel, né? E o jornalismo, quando eu digo que ele... Isso é boa literatura, né? É, isso é boa... Você não precisa matar uma velhinha pra saber o que é matar uma velhinha. Exatamente, isso. E aí, não sei se vocês assistiram The Crown. Sim, sim. É maravilhoso. Que coisa bem escrita. Sim, sim. É incrível. E o que eu adoro ali, que eu realmente tiro o chapéu pra quem inventou aquilo, é que eles não fazem questão nenhuma de definir se alguém é bom ou ruim ou... Sim, claro. Sim, sim. Então, num episódio só, tu já fica assim, tu já gostou do cara e depois se detece. É. Então, eles foram tão capazes. Eu imagino que tem toda a sua propaganda ali por trás também. E tem um pouco de criação ali também. Não, claro. Não é histórico, não é completo. Não, mas mesmo... Exatamente. Então, nessa parte ficcional, inclusive, a maneira como eles permitiram à audiência não ter que abraçar ninguém como herói e nem desmerecer ninguém como vilão, quer dizer que todo mundo ali... Querendo dar uns tapas na Lady Di, mas... Ah, então. Mas ali... Não, ele é essa aí. É uma época chata pra... Pois é. É, não. Ela é... E a manipuladora... Tadinha. Como é que é? Não, mas ela se ferrou bastante. Ela se ferrou bastante ali. Não, ela deve... Eu fico com dó também, entendeu? A gente vê ali como é... Não, mas existe muito mais... Agora, a rainha é incrível, né? Existe muito mais realidade no crime e castigo do que numa página da Folha hoje. Ah, mas sem segura olhar. E por isso que eu queria fazer o novo jornalismo, porque assim, ó, eu acho que... Mas, digamos, tu falar, cem mil pessoas morrem de fome todo dia. Agora, faz uma reportagem de seis parágrafos contando o que é o dia de alguém que passa fome. O que é, assim, como que o pensamento... Eu, por exemplo, um dia eu acordei cedinho, raríssimo, saí ali pra ir pro mar, e aí eu vi um senhor, dava pra ver que ele era bem pobre, porque ele tava com uma roupa boa de cinquenta anos atrás, que tu via que não... nem servia mais nele. E ele tava todo arrumadinho com uma caixa de engraxate na mão. Tipo, seis da manhã. Então eu vi aquele senhor segurando a caixa, então eu vi que ele... Assim, pra mim, em cinco segundos eu vi que ele se vestiu com a roupa mais digna que ele tinha, ele quis ser o mais apresentável pra ele nos seus setenta anos, que parecia a idade dele, poder engraxar um sapato. Então, assim, ó, se o jornalismo não te aproxima desse cara, então isso aí não é... Não serviu pra nada. Pra que que serve esse jornalismo, se ele não te... É cínico, né? É. Ele tá cínico, o jornalismo. E assim, ó, e aí por isso que eu acho que as pessoas... E eu fico com raiva aí quando pergunto se é esquerda ou direita. Eu falo, eu sou de esquerda porque eu não... Eu realmente acho inaceitável a gente estar num mundo em que esse senhor precisou sair de casa aos setenta e tantos anos, às cinco e da... Sei lá que horas que ele pegou o ônibus dele pra ir pra Ipanema com uma caixa de sapato vestidinho... Ele só faltou botar uma gravata pra poder engraxar um sapato. Ninguém nem engraxa o sapato mais, né? Então, assim, pra mim o jornalismo falhou muito nisso. Miserável. Miserávelmente. Ele tem feito o oposto, ele tem zombado das pessoas. Não, exatamente. E aí quando tu fala dele, ele, o antirracista, o coisa... Essas pessoas que de fato estão sofrendo, elas são completamente obliteradas desse panorama. Claro que não interessa a agendinha. Não interessa. Exato. Ela não é comerciável. No nível fundamental, o jornalista, ele quer dizer o que aconteceu num determinado lugar. E quando ele... Quando uma pessoa vê uma coisa acontecendo, ela não olha pra coisa e pensa. E pensa de forma fria. Ela tá tendo uma percepção subjetiva que tá carregada de emoções. E quando você ignora isso, você... Não é uma visão humana. É uma... Por isso que eu digo que tu falar que cem mil morrem de fome, é quase que uma anestesia. Agora mostra um morrendo de fome. E aí o teu coração e a tua cabeça conseguem tá ali, né, no... E tem muito daquilo que a gente falou no começo, do lance da subdivisão. O jornalista, ele fala... O que um jornalista faz? Ele diz o que aconteceu, onde, quando, com quem. É o lead. Isso aqui é o que eu faço. É aquela caixinha. Falta ter uma visão do todo, né? Então você pega o cientista... Não, eu sou da área de neuroespecífico. Ele só vê aquilo ali. Isso. Falta uma... Quer dizer, é só um recortezinho. Uma segmentação que desumaniza. Exatamente. É aquele negócio... É mais uma desumanização do processo todo, né? É, com Deus, isso já foi, já foi. A gente já passou por isso, né? Não, e exaustivamente falado. O Ortega e Gasset diziam o perigo do especialista. Sim, lá atrás, exatamente. O cara, ele vai, ele se aprofunda tanto no assunto, mas na cabeça dele, ele acha que ele também manja de todos os outros. Não, então, sabe aquela frase? Aquilo é a realidade. O especialista é aquele cara que sabe mais e mais de menos e menos. É, isso aí. Mas só que ele vai agir nas outras áreas do seu aberto, como se ele tivesse a mesma profundidade. Então, e sabe, por isso que eu adorava falar, eu gostava de tomar cerveja com publicitário. É uma profissão que eu caguei também, mas eu gostava... Não, até não... A gente trabalhou. Ah, então, tem vários problemas com publicidade, mas eu gostava... Parece um pouco com jornalismo hoje em dia. Sim, e porque eles tinham uma visão mais... Então, mas é um publicitário de uma outra geração. Ah, sim. Sim, sim. Ah, Paula, mas aí, sabe o que eu falo? A minha desculpa que eu dava, o meu passarinho que eu matei, que era quando eu fazia a publicidade, a minha desculpa que eu dava pra mim mesmo, é que assim, o jornalista, ele faz publicidade disfarçada. A gente, pelo menos, fala, ó, estou vendendo... Eu estou aqui vendendo linguiça toscana. Mas sério, vem cá. É mais honesto, pelo menos, do que o cara... E tu falou uma coisa que, pra mim, é exatamente o que está acontecendo com o jornalismo, é que eu acho que nesse processo de perder assinante e perder publicidade, porque a publicidade não garante mais que atinja os assinantes que não existem mais... É, o que que eles fazem? Eles estão fazendo conteúdo, que é publicidade, e se faz, se traveste de jornalismo. De jornalismo. Só que não avisa, porque antes tinha, né? Não, não avisa, não avisa. Informe publicitário. Agora, isso está realmente... E as assessorias de imprensa é que estão pautando tudo. Não, exatamente. Às vezes o cara copia e cola da assessoria de imprensa. Copia e cola, é. É, isso. Tanto é que... Agora vem cá... É uma coisa que você pega várias notícias iguais, não é isso? Mas, assim, até pra tentar jogar um... Não, mas essas são agências de notícias, né? O problema é a assessoria de imprensa que trabalha por um determinado setor, né? Ah, sim, sim. Mas, até assim, pra ver de uma forma um pouquinho positiva, eu acho que, assim, quando as pessoas perguntam, ué, mas isso nunca aconteceu, está acontecendo agora? Sempre. Sempre aconteceu. Agora é que a gente está conseguindo confrontar isso com a realidade? Por quê? Porque tem o Zé Mané que está lá na esquina e falou, olha quantas pessoas tem aqui nessa manifestação. Então, tu não precisa mais da Globo dizer que tinha 36 mil, quando tu consegue ver um cara filmando um milhão. Um milhão, sim. Então, quando a imprensa perde esse papel de autoridade, de mediador oficial da realidade, daí tu te dá conta, só que dá até um choque, né? Porque a gente acha, meu Deus, eu acreditei em tanta... É, então, mas eu acho que tem uma diferença. Primeiro, havia menos militância dentro das redações. Era disfarçado, eles tinham vergonha, né? Não, eu estou falando dos anos 60. Eu acho também. Os comunas estavam lá. Exato. Os comunistas estavam lá e tal. Só que é o seguinte, o, sei lá... Nelson Rodrigues. Não, o Nelson Rodrigues, não, que era um cara de... Ah, você queria pegar um de esquerda. É, eu estou tentando achar um... Sei lá, enfim. O próprio Francis era de esquerda. O Francis... Sério? O Francis foi trotskista. Ah. Não, mas depois, bem nos anos 90, 90. Mas antes de... Pô, ele escrevia desde 62. O Coni, o Coni era um cara meio de esquerda. Ah, sim, ele é. O Coni era de esquerda. E era honesto dentro... Você está falando de militância, né? Não, eu estou querendo... Ah, é, ele for honesto? Não, não, pera aí. Não sei, não, acho que sim. É que o que eu vi na... É, no final, no final, não. Ele está vivo ainda? Eu estou... Ele morreu, não morreu. Eu queria pegar o exemplo... Coni morreu. Aquele esforço. Coni morreu. Ah, tá. Coni morreu. Então pode ir lá escapar. Não, o... Ou não, vira-se. Exatamente. Cláudio Abramo, era esse exemplo que eu dava. O Cláudio Abramo dirigiu a Folha por muito tempo. E a Folha, assim, dava para você acreditar naquilo. Eu sabia que o Cláudio Abramo era comuna, de esquerda. Dava para acreditar mesmo. O Manual da Folha era maravilhoso. É, então. Tinha ali uma... Pelo menos um disfarce. Tinha um disfarce. Botava o terninho lá, que nem você falou. Tinha um disfarce. É, punha... O problema agora é que... Então, agora... Eu acho que o que mudou é o seguinte. É a capacidade dos caras. O intelectual também. Entendeu? Os caras maquiavam de uma forma verdadeira. Não dá para... Não dá para comparar com Cláudio Abramo. Se a gente ficar se interrompendo... Não, pede demissão agora. Vai embora. Eu vou embora desse programa. Eu interrompi. Me é culpa. A questão é a seguinte. Você pega, por exemplo, novelas. Hoje em dia, você vê um panfleto. Antigamente, eles estavam fazendo a mesma coisa. O Dias Gomes pega toda a história de Rock Fox inteiro. Mas os diálogos eram... Só que o cara sabia fazer. Você se envolve com aquilo. Sim, sim. Mas, gente... Hoje não. Então, talvez fosse até, em termos de doutrinação, mais maléfico. Mais maléfico. Pode ser. Porque os caras eram inteligentes. Agora está escancarado. Hoje é tudo burro. Vem cá. Vocês já viram... Sabe quando as pessoas falam que, ah, e no futuro os robôs vão virar humanos? Eu digo que o que está acontecendo é o processo contrário. A gente é que está sendo... Se robotizando. Se robotizando, sim. Daqui a pouco a gente vai discutir por emoji, né? Porque o vocabulário já está se afunilando de tal maneira. A imaginação. E vem cá. E no 1984 do Orwell, essa é uma das coisas mais cruciais do livro, que eu acho que é... Um dos projetos do governo é reduzir o número de palavras. Então, só pode ter bom ou não bom. Feio ou não feio. Então, assim, ele te obriga a eliminar nuances. Sim. E é isso que a gente está vendo hoje. Tu está vendo. E até quando tu vai usar o telefone, alguma coisa, quando ele já faz a escolha por ti. Tu já viu que às vezes tu escolhe a palavra e ele já quer substituir por um emoji? Sim, sim. É muito chocante isso. Pior que isso. Quando você recebe a notificação, você dá aquele scroll. Ali tem três sugestões de resposta automática. Não, exatamente isso. Até no e-mail, né? Já tem há um tempo. É chocante. A do e-mail é impressionante. Então, a gente está virando... Assim, tu vê pela interpretação de texto. Ah, nossa. Acabou. Gente, é assustador. Tu pegar uma pessoa hoje que é letrada e que chegou até a universidade, ela não consegue discernir entre o fato e uma opinião. Tu sabe disso, né? E nem se exprimir. Não, absolutamente não. Exatamente. Isso aí não consegue mesmo. Você pega uma grande jornalista da grande mídia hoje, por exemplo, que é a Mirella Leitão, que ela é considerada, né? Não estou falando aqui. É a grande jornalista. Hoje, postou o seguinte no Twitter. O Ministério do Lula só tem homens. Isso é um problema. Começou mal. Só tem homens. Esse é o problema do Ministério? Não, mas só por rir. Sabe o que dá a impressão? Que isso é a única coisa que ela entende. Tá vendo? Eu falar isso, como eu sou burra em economia, seria até uma assim... Deixa eu ter uma opinião sobre esse gabinete. O cara botou a Dade como economista e ela está falando isso. Isso, mas sabe por que ela está falando isso? Porque o público dela só entende isso. Se ela falar, gente, a inflação tinha que estar no índice, tá, 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 a galera não vai saber. Mas ela não envelheceu junto. É rasterização do intelecto. Ela também nunca foi muito esperta. Não, é. A gente levantar... Tem isso, né? É tão pouco exemplo. Ela não fez outro dia uma conta bem absurda, assim, que era coisa digna de Paulinha? Também tinha isso. O Jô era o cara mais inteligente do Brasil na Veja. Todo ano era o Jô, o cara mais inteligente do Brasil. Porque é isso que a gente tem feito. A questão é essa. Não, que ele seja burro. A gente precisa trazer as verdadeiras pessoas, né, gente inteligente, que já existiu no Brasil, embora não pareça, mas já tivemos gente muito inteligente, heróis, toda essa gama de pessoas que formaram esse país, inclusive. E a gente jogou essa gente de canto pra levantar Pedro Bial, Jô Soares, Miriam Leitão, esse núcleo de débeis mentais da Globo. Isso. Entendeu? Que hoje a gente... Não, e as pessoas, você fala... Eu tive uma vez... É a intronização da estupidez. O Jô Soares não é um intelectual. Não é. Não é um intelectual. É um cara legal. É um humorista. Ele era... Adoro, pô. O Jô era um figurado. É um generalista. Ele era bom. Gente boa. É, era nós aqui. Legal. Entendeu? Mas, cara, não mistura. Se você chama esse cara de intelectual, você vai chamar o... Sei lá... Nossa, eu li aquele... Você vai chamar o Chiririca do quê? Você vai chamar o Chiririca do quê? Não dá. Você vai chamar a Miriam Leitão de intelectual, você vai chamar o Falcão do quê? Do futebol de... Mais intelectual do que ela. É horror. Mil vezes. Não, mas é aquela história do Soassuna, né? É, do Beethoven. Se você fala que o Chimbinha é gênio, você vai chamar o Beethoven de inglês. Ah, é. Do que é que eu vou chamar o Beethoven? O Chimbinha pode ser muito bom. Sim. Mas o gênio não é o Chimbinha. Intelectual não é o Jô Soares. Exato. É que é o esforço aristotélico, cara. Vamos subdividir. Quanto mais a gente subdivide, mais a gente aumenta a nossa capacidade de entender a realidade. É o pixel, né? É, exatamente. Não, então, eu tava vendo sobre esse... Desculpa. Não, não, vocês não me interromperam, não. No começo o Felipe falou que era um bate-papo, eu achei que era isso. Não, era uma coisa... Como é que era? Que eu twittei ontem até que era o Haddad, ele elogiou... Ah, ele tava defendendo um livro que dizia que podia falar todos é legal. Uma coisa assim. Ah, todos. É, agora é todos. Vai ter que editar o livro. Nós pega o peixe, era isso. Não era isso. Ah, era uma coisa assim. Eu vi o preconceito linguístico. Era uma coisa assim. Ele falou assim, não, falar errado tá certo. Sabe? E aí eu pensei, porque é uma linha que queria ser tênue, não é tão tênue assim. Mas é assim, ó, tá. Até que ponto tu quer permitir a participação do outro, que não tem um vocabulário e uma expressão tão... Rica. É, rica. É, com a desculpa da inclusão, né? Com a desculpa da inclusão e até genuína, desculpa legítima da inclusão. Mas como não fazer com que... Então, assim, ó, eu só fiz uma semi-metáfora. Ah, metáfora, sabe aquela fotinha que tem três meninos tentando ver o jogo, né? Eu vi, eu vi. O caixote, né? O caixote. Então, pra manter a igualdade, tu levanta o caixote do mais baixinho. E do jeito que o Haddad tava apoiando o português errado, eu acho que o que eles vão fazer pra manter a igualdade é cortar a perna dos outros dois que sabem mais. E assim, ó, é isso que tá acontecendo. E quando tu vê o Brasil, a devolução, né? A queda dos estudantes no PISA. Até o QI baixou no Brasil. O QI baixou no Brasil. Não, então... Agora, veja só. Tu acha que isso é por acaso? É claro que não. Eu vou te falar por que que não. O homem ideal, para o consenso, para os donos do mundo, o homem ideal é aquele que é bom o suficiente pra cumprir ordens e jamais inteligente o suficiente pra questioná-las. E nisso, ele é melhor que um robô. Porque o robô, ele ainda tem que ficar... As articulações não são... Você tem que programar, né? É, e é legal ter um pouco de discernimento. Porque aí tu fala assim, me dá uma água. Tu não precisa falar, ponha água no copo e me entregue o copo. Tu não precisa falar, dá uma água, o cara entende. Vai entender que é uma água limpa, né? Isso, então ele é melhor que o robô nisso. Agora... Boa. Então, eu imagino que exista mesmo um projeto pra reduzir a capacidade de questionamento e é daí que tem tanta gente pobre e analfabeta que foi muito mais esperta nessa pandemia. Porque eu digo que o analfabeto, ele teve que aprender a navegar no mundo cheio de gente esperta, tentando fazer ele assinar contratos sem ler. Então, o cara, ele... Imagina que tristeza tu ter que pegar um ônibus e não saber pra onde que o ônibus tá indo. Então, tu desenvolve vários sentidos. Se o analfabeto desenvolve a amígdala pineal, entendeu? Pra tu conseguir te desvencilhar das armadilhas do mundo. E aí eu tenho uma charge ali do Hagar ou sei lá de quem, que eu acho brilhante. Que é assim, ó. Eles estão numa encruzilhada e tem trem, né? Uma encruzilhada de um trem e coisa e tal. E aí tá escrito, pare. E aí eles vão ali e param. E não tá escrito, ande. Só tá escrito, pare. Então eles ficam parados. E aí o que eu digo é que o cara que sabe ler, hoje, ele foi emburrecido de tal maneira que ele leu o pare... E para de vez. Agora, o analfabeto, ele vai olhar pros lados e vai... É a realidade. É, e aí ele vai saber quando atravessar. Mais do que o idiota que leu a placa e obedeceu. É aquela história que precisa ser muito PHD pra falar uma bobagem dessas, né? Isso. É, mas é isso. E outra redpill pra você, é por isso que o foco deles é atacar o cristianismo. Porque pro cristão, você não se dobra a nenhuma autoridade humana. Isso é ameaçador pro poder. Exatamente. Se o teu Deus é a única coisa a qual tu te ajoelha... Que é a história que formou a igreja, né? Aham. A igreja foi formada por esses mártires. Os caras ficavam... Os romanos ficavam malucos. Pô, a gente bota os caras no leão e eles vão cantando, bichão. Só no rio, né? Imagina que impassibilidade, né? Então assim, isso aí é... Cadê meu poder, né? É. O cara pensa assim, eu falei pra ele, é só negar. É. É só negar. É, é. É, é. É, é, é. Só dizer que não... Gente, vem cá, é isso que tá acontecendo hoje, né? Só que em outros... Exato. Tanto é que os sacerdotes são os falte da vida. Sim. E que não podem ser questionados. É muito louco, né? E eles têm todo o direito de mudar de ideia e depois republicar, reescrever o que eles falaram e... Eu só ia te perguntar, no meio da história dos mártires, qual é aquele santo que tá sendo assado? São Domingos? É o São Domingos, né? Assado? É, o cara tá numa fogueta, tá sendo assado. Ele diz, ó, esse lado aqui. Esse lado tá mal passado. Sério, tem isso? A história é real, né? Tem muito humor no cristianismo nessa... Tem, tem várias histórias dessas de santos que... Mas eu entendo total como que a religião... E era uma coisa que não teria me ocorrido, sabe, 20 anos atrás. Eu iria achar o contrário pra mim. A igreja é que foi criada... É uma amissora. Era uma amissora, claro. A igreja foi... A universidade... Não, então, pra mim era sempre assim. A igreja que foi criada pra controlar milhões de pessoas e falar... Deus falou isso e aí a pessoa... A gente aprendeu isso. Mas isso é o contrário. E de certa forma, pode até ter sido e ela deve ter passado... Eu tava pensando outro dia também, por que que existe a confissão na igreja, né? Eu sempre quero ver. Tem que ter algum propósito mais inteligente. Tem, tem. E era... Compromato, compromato. Eu digo que era pra pegar compromato de gente poderosa. Senta aí e conta. O que que você andou fazendo? Aí o cara conta tudo e depois falou assim, então, nossa igreja tá precisando de um novo púlpito, 20 mil moedas de ouro. Ah, pelo menos os que eu conheço. Os padres, eles são formalmente proibidos de falar pra qualquer pessoa. Assim, falou excomunhão. Sob o risco de... Não pode. Como assim? O padre não pode revelar o conteúdo de uma confissão pra ninguém. Proibido. Ah, tá. Mas tu acha que não usa... É, tu acha que não usa... Psiquiatra. Não, devia rolar pra caramba isso. Eu conheci psiquiatra que me contou coisas que tu não é o meu. Ah, é? Não, a igreja sempre teve... Seres humanos. Seres humanos são falhos. Mas o louco é isso. Ela tem dois mil anos e mesmo com tanta gente falha, ela conseguiu se manter. Sim. E hoje em dia tá crescendo. Mas se tu for pensar, o individualismo também, que é o individualismo pra mim... Assim, ó, eu não tenho nada contra o espiritualismo, ao contrário. Eu acho que é muita inocência e é um intelecto muito simplório achar que tudo que existe é tudo que a gente vê. É de uma ignorância, assim, até eu acho, assim, quase que vergonhosa. Pensa bem no cachorro. Vai, só um exemplo. O cachorro, ele consegue ouvir sons que estão aqui com a gente agora e que são completamente inaudíveis pra ti, pra mim, pra nós todos. E cheiros, né? Por exemplo, não chega ninguém, nem um cachorro chega perto do Luíde. Não. Devolve. E pra mim eles vêm correndo. Não, então. E, então, tu imagina que tem ondas sendo propagadas aqui, perceptíveis a um animal inferior a nós, supostamente, né, na cadeia alimentar ali da natureza. É inferior. E, no entanto, ele escuta algo que eu não consigo escutar. Então, que outras coisas que estão acontecendo nesse nosso mundo físico, que são até físicas, só que a gente ainda não tem um objeto pra captar aquela onda. Ah, não tem antena, right? Então, assim, é bobeira achar que tudo que existe é tudo que a gente sabe. Isso aí eu concordo. Agora, o individualismo, de certa forma, também é o... Então, assim, eu não desmereço a espiritualidade da coisa. Ao contrário, eu tô... Eu me considero agnóstica exatamente porque... É o caminho. É o caminho. Sabe que eu tive uma... Sabe que eu tive uma... Eu tive uma pequena discussão com o Christopher Hitchens, em Beirute, sobre isso. E ele se corrigiu, tá? Porque ele falou, eu sou ateísta, não sei o que lá. Eu falei, Chris, posso te perguntar uma coisa? Se você fala que você é ateu, tu não acha isso tão ingênuo como quem fala que, com certeza, Deus existe? Porque qual que é a tua... Como é que tu pode dizer que ele não existe? Assim, eu acho isso até... Ele crê religiosamente que não existe. Não, é. E eu acho isso uma crença ainda mais boba, assim, se for pra competir na bobeira, porque ele tem certeza da ausência de algo. Então, assim, tu ter certeza da presença, que é uma coisa positiva. Aí ele falou, pô, eu nunca tinha pensado nisso, é verdade, então eu sou agnóstico. Ele falou, mas eu acho que depois ele mudou. Ele tomou umas porradas aqui em dia. Não, mas é engraçado. Olha só, a primeira coisa que me ocorreu quando... Porque eu fui agnóstico, todos nós aqui, você foi ateu. Eu era ateus. Ah, tá. Ninguém aqui é... Só eu agnóstico, é isso? Eu fui agnóstico. Ah, tá. Eu fui ateu. Mas eu... Fui. Esses caras aí atrás, ó, o C.S. Lewis, o Santo Majaquino, eu pensei assim, pô, por que que eu, o Filipão aqui, o fodão, me acho tão inteligente que eu acho que eu sou... Aqueles caras lá são os idiotinhas que acreditam em Papai Noel. Não, então, vai sim. O meu avô, que era um cara super religioso, o cara tem 70 anos aí e eu é que sou inteligente. Eu comecei a questionar a partir daí. Não, então eu sou uma arrogantona, porque eu já penso assim, ó, por que que esse cara vai saber mais disso do que eu? Porque é tão subjetivo e é tão etéreo, né? Ele lê o Aristóteles, ele lê o Platão, ele fala o latim, ele te dá 10 mil motivos. Ele reza toda manhã, ele acorda... Não, mas só um pouquinho, então eu não duvido que ele saiba mais de teologia do que eu, que daí é diferente, tá? Filosofia, filosofia... Não, teologia, filosofia, tudo, tudo ia. Mas assim... Ele sabe tudo, mas... Não, mas a experiência... Não, mas eu não acho, assim, ó, essa raci... Para mim, tudo isso é uma tentativa de racionalização. Não, a melhor definição de religião é a do Ambrose Bierce, que é... Ele escreveu o dicionário do diabo, né? É uma via dívida. Não, mas é brilhante, é brilhante. É brilhante, é brilhante, é brilhante, que é assim, sorry, religion is the daughter of... Ok. Religião é uma filha. A religião é a filha do medo e da esperança, tentando explicar ao ignorante a natureza do inconhecível. É mais ou menos isso. Mas aí você já está colocando o cara como ignorante, né? Não, mas... Só burrinho, mas somos todos aí que está para mim... A ignorância... A ignorância do divino, né? Do eterno, do eterno. É, então, aliás, essa é uma das minhas convicções do agnosticismo, que é assim, ó... Eu nem tenho a pretensão de, com o meu cérebro e matérias tão limitadas, conseguir abarcar o infinito do milagre, sabe? Então, você chega lá. Isso é um falso. Você chega lá. Você chega lá. Eu não fumei isso ainda. Eu tenho que achar essa coisa. Eu estou no caminho. O chester está bom. O chester está bom. Eu fui esquerdista, trotskista, depois virei libertário. Libertário tua ideia. Agora eu sou, segundo coisa, extrema-direita, né? Segundo a escolha. Genocida, fascista, tá? Segundo a escolha, negacionista. Negacionista. Mas fala do chester, porque eu também ia citar ele. O chester tem que dizer um negócio engraçado, inclusive, que é parecido. Ele fala que o materialista cético, ele reduz a totalidade do cosmos ao pouco que ele conhece. Cabe aqui, né? Exatamente. E ele ignora todo o resto. O cristão, ele, admitindo um pouco de mistério, você acha que ele obscurece todo o resto. Essa é a palavra exata que ele usa. E o cristianismo, admitindo um pouco de mistério, a partir daquele ponto de mistério, todo o resto se clareia e se torna atendido. É porque você não vai saber de tudo. Ortodoxia nela. Não, gente, deixa eu contar uma coisa. Porque outro dia eu tava andando na praia, eu tava andando na praia assim com saudade do meu cachorro, eu tinha um áudio do Deepak Chopra no meu telefone. Só pra tu saber do Deepak Chopra, eu entrevistei o Michael Schirmer uma vez, é que ele não vai ouvir isso, mas ele falou uma coisinha chata. O Michael Schirmer falou mal do Deepak Chopra, porque ele falou assim, ó, o Deepak, a gente tava conversando sobre, sabe que o Michael Schirmer é o presidente da Associação do Ceticismo, né? A Associação Americana Ceticismo. Eu já compro aquela revista faz séculos, eu doava dinheiro pra Associação dos Céticos, tá? Mas e aí a gente, eu fui assistir um debate do Michael Schirmer com o Dinesh de Souza. E interessantíssimo, até achei que o Dinesh ganhou, tá? Mas eu fui lá pra ver o Michael Schirmer. E aí acabei entrevistando ele depois, eu fiz uma entrevista longa, e aí off ali, ele falou, falou alguma coisa do Deepak, ele falou, Paula, o Deepak escreve os livros dele no Blackberry. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, e aí eu tinha um áudio do Deepak Chopra, eu fui caminhar na praia, gente, e aí ele começa a falar, é assim, ó, eu não vou conseguir reproduzir, mas é tanta abobrinha, só que daí não é abobrinha. Esse foi o mistério, esse foi o milagre. Eu tô andando e ele tá falando assim, ó, ele tá fazendo especulações representáveis em palavras, ou seja, ele tá trazendo o abstrato pra uma outra coisa que também é abstrata, que também é abstrata porque a palavra é a representação, né, do físico. Então ele tá, assim, ó, a gente tem várias camadas ali filosóficas da coisa e ele começa a falar do som e da cor e do não sei o que lá, e eu tô achando tudo bobo e de repente cai uma ficha, assim, que eu falei assim, ó. Ai, me deu até assim, eu fiquei até, eu fiquei inspirada porque eu falei, que coisa louca, porque no fundo não tem uma explicação. Então, não, e não tem, é contada no espírito, não tem uma explicação, assim, é difícil tu querer achar uma explicação racional. É, você mora numa bola que flutua. Não, já contava pensando bem. Não, é que nem... Mesmo materialmente já é coisa mais inícita. Não, já, não, sério. Vem cá, quando eu fui, eu fiz uma matéria pra Rolling Stone no CERN, naquele laboratório na Suíça, e aquela chata, né, falar com todos os, todos os cientistas que eu fui entrevistar, e eu perguntei, e aí, o que aconteceu antes do Big Bang? Libera essa aí, libera essa pra gente. Libera pra mim, pra dar um furo. Todos, com exceção de um cientista brasileiro, que chama Gabriel Guerreiro, Gabriel Guerreiro, eu acho. Todos eles falaram, não existe antes do Big Bang. Mas como não existe? Não, não, Big Bang é o marco zero, né, o tempo zero, não existe tempo negativo. Então, isso é, eles arbitrariamente decidiram. Que começa ali. Que a história começa ali. E você sabe de onde vem essa teoria, né? Não. É a teoria do Hubble. O padre. Não, 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 a teoria. Do cara do satélite? Do Big Bang? Do satélite mesmo? Não, mas tem uma, o Hubble, o Hubble começa a observar, e ele tá vendo as estrelas, e ele repara que as estrelas estão se distanciando. Ele tá fazendo, ele conclui daí que o universo está se expandindo. E aí, o que que ele faz? Ele faz o trabalho dialético. Faz um rewind nisso. Quer dizer, eles vão chegar na conclusão de que no começo era tudo matéria condensada. Inclusive, os alquimistas tinham um nome pra isso. Era o crisolo, era o negócio que a matéria primeira... Tipo assim, de concentração infinita, né? Que é muito louco isso, se tu for pensar assim, geometricamente. Pros gnósticos, ali é Deus, entendeu? Quando ele se explode... Aliás, os gnósticos, eu acho... Tem umas coisas bem top desses gnósticos, não? Eu acho que tudo tem, sabe? Vai indo, vai indo, tá no caminho. Pro gnosticismo, tudo é mal. Mas a sentença... Ah, é? É, não há, é tudo mal. Ah, não, nem eu não consigo. Esse mundo que a gente vive é o mal. É o mal, é o mal. Ah, então isso aí pra mim já é quase uma ofensa. Assim, se tudo foi criado a Deus... Exatamente, exatamente. Assim, como tu pode ver a criação como uma coisa negativa? Que é a pergunta que eu vi num filme B. Eu gosto de filme B, porque filme B é que esclarece. Não, é verdade. Não tem razão, gostei da teoria. Era um filme de terror, o cara falou assim, ah, se Deus existe, por que que tem tanto mal no mundo? Aí o padre fala, você tá fazendo a pergunta errada. Você tem que perguntar por que que existe o bem. É. Se o mundo é todo mal. É, se ser animal seria... O mundo animal não tem bem nem mal. Mas peraí, por que que existe o bem? É, é. Nossa, é verdade. Essa é uma pergunta mesmo. Por que que existe uma moral que a gente acha que ela é melhor? Exato. Por que que faz mal? Por que que a gente consegue sentir na alma mesmo que você não tenha nenhuma moral? Isso, é, exatamente. Algum dilema que se você for estritamente material, eles não funcionam. Tipo, o dilema do bonde, é uma coisa mais besta. Não tão besta assim. Aquele de Harvard? É, que você fala assim, se tem um cara num trilho e no outro... É, eu sou a utilitária que salvo. É, mas se for seu filho... Assim, que eu mato um pra salvar dez. Se for seu filho, entendeu? Você vai mudando a coisa. É, claro. Porque daí é quase que... Existe alguma coisa além. Right. E nesse caso aí, por exemplo, é esperado que tu salve teu filho. Que o desumano, eu acho, é que aí é... Isso aí a gente tem que ou beber ou fumar um, né? Porque é uma história muito longa. Porque assim, ó... Se tu escolher não salvar teu filho, é quase que uma... Anomalia. Não, certamente uma anomalia e é um insulto à tua natureza. É uma quebra da relação espaço-tempo. Cara, sério, mas sério. Não, mas eu ia até falar isso mesmo. Porque não é só espaço-tempo, mas assim, o que transcende também, que é o fato dele ter vindo de ti, né? Que é uma coisa, pra mim, um dos maiores milagres da natureza, que em breve vai ser patenteado, Ninguém vai poder fazer. É a sua eternidade, de certa forma, né? Pra quem é materialista... Tem isso também. Isso é o... É eternidade. Agora, você tava falando do brasileiro, não queria perder esse, porque eu fiquei curioso. O cientista brasileiro, o que ele falou? Ah, o Gabriel Guerreiro, meu Deus, ele falou uma coisa tão linda. Eu até lamento que eu não sei se eu vou conseguir ser fiel ao que ele falou, mas eu achei brilhante, porque ele falou assim, Paula, imagina uma formiga, toda vez que cai chuva, né? Elas devem ter, na sua cabeça, uma racionalização do que é aquilo. Assim, elas devem entender... Opa, lá vem a... A gente é como uma formiga pro resto do universo, porque... É... Eu simplifiquei demais, sabe? Mas... É o Nietzsche. Eu simplifiquei o que ele falou, então eu tenho... Eu quero até... Exorto a audiência a ler a matéria original que... Ele acha que o Coupim, quando você vê a lua, ele tá em torno da... Ele acha que a lâmpada foi construída, a sua imagem, pra aquecê-lo, tudo isso é Nietzsche, né? Eu queria achar agora a fala do Gabriel Guerreiro, porque eu fiquei encantada com esse cara. É o lance da gota d'água no oceano, né? Que o ser humano, ele é pequeno, ele é uma gota d'água no oceano, tem um monte de água. É, e ele não tem noção. Mas tem uma outra coisa que é tão boa quanto, eu acho, até melhor. É que o ser humano é também um oceano dentro de uma gota d'água. Olha que lindo. Então, pra mim, eu acho que o ser humano é um universo, sabia? Porque é infinito. Assim, capaz de variáveis incalculáveis infinitas, de conexões cerebrais infinitas também, né? Porque é a combinação de... Pega 10 neurônios e 9 sinapses e tu tem combinação... Então... Que lindo isso. Tá no caminho. Não, ortodoxia é o próximo... Se a gente der um ortodoxia, você lê... Se a gente der um ortodoxia, você lê... Ah, do chão, acertou. Além de tudo, é gostoso de ler. Então, ontem eu tava lendo o C.S. Lewis, que era um... Mas qual que era? Que era um amigo, Zé. Só que esse é protestante, cuidado. Mas então, assim, ó, eu acho muito louco... Eu acho muito louco... Não, tô brincando. Não, eu acho louco alguém pensar assim, ó... Inclusive tem uns patas ali. Essa filosofia, eu não acho nada demais tu subscrever a uma teoria ou um grupo de teorias que tu fala essa cosmologia faz mais sentido pra mim. Agora, eu acho muito louco quem limita o entendimento do ininteligível a essa cosmologia já determinada e coesa e fechada, sabe? Assim, hermética, de certa forma, porque... Não sei, tá liberado, continuar especulando? Tem novos santos vindo, padres e... Tem novos santos vindo. Na postura da igreja, inclusive, é a seguinte. Você tem a razão e você tem a fé, né? Muitas vezes a razão, ela vai contradizer, de alguma forma, a fé. Mas você não pode nem negar a razão, nem negar a fé. Você vive com a contradição até resolver o problema. Você vive com a contradição. Isso é que é legal. O Moça Sadra falava isso, sabe? Aquele imã que eu... O cristão é o cara que vive a contradição. Isso é que é o interessante. Porque a visão de quem tá de fora... Você falou, por exemplo, da confissão, né? A visão é de que o... Ah, não, a igreja, a culpa cristã... Eu adoro isso. Eu sempre repito isso, né? A culpa cristã... Judaico-cristã, segundo meu psicólogo. Segundo meu psicólogo. É, todo psicólogo fala isso. Mas aí você chega todo domingo lá e quando você... O que você recebe sempre é perdão. Todo domingo você tá sendo perdoado. Não... A culpa tá sendo justamente o oposto. Porque a culpa você vai ter, se você não é um psicopata, alguma culpa você vai ter. Quando você admite a culpa... E você admite que você não é perfeito. Quando fala assim, ah, mas você estão... E tu precisa dessa admissão pro perdão, é isso? Assim, é uma... Sim. Você sabe que é um perdão. Mas então isso também não pode virar um ciclo vicioso? Tipo assim, oi, tá na hora do meu... Sim, sim. Perdão, onde estou só eu te avisar. Eu tô muito arrependido. Mas aí cai na... Então não vamos dar vacina. Isso também é pecado. É um pecado do escrúpulo. Se você não der vacina, não vai cair num ciclo. Não, então... Essas especulações futuras também é mais ou menos o que... Não, mas assim, eu tô só tentando ver de que maneira que esse perdão passa a ser uma absolvição eterna a pecados. Então assim, na vida real, tu não quer que o cara que matou dez pessoas tenha a mesma pena do cara que matou uma, né? Não, mas o cara que matou, por exemplo... Mas aí é a pena dos homens. A culpa é a culpa espiritual. Você é obrigado, enquanto culpado, a reparar o seu dano materialmente. Se você roubou, por exemplo, se você não devolver, se você tá com dinheiro e não devolver, você não é perdoado, não tem perdão. Então não é simples assim. Não é assim, ah, vamos lá, confessou, tá liberado. Tem uma... Que é uma visão, eu acho que... Que eu tinha também, não só da igreja, da religião em geral, daquela coisa de ah, o cara é um bobinho, não sei o que. Quando você começa a ver que existe uma profundidade, não só na religião católica, na religião islâmica, uma filosofia que eu não concordo, mas tem... Judeu. As religiões orientais, tem coisas... O Bhagavad Gita é bonito de se ler, né? Tem coisas... Tu já leu, vale a pena? É um dos livros que tá na minha lista. Eu li trechos porque eu já vivi essa coisa orientalista. E tu acha super profundo e assim, maravilhoso, é isso? Não é recomendável de caramba. É bem poético, assim, tem coisas que eu depois acabei vendo o que significa, tem coisas que não, não tenho esse conhecimento todo, mas o que eu quero dizer é assim, existe muito mais profundidade nas religiões do que o materialista típico como eu era. Ah, é aquele bando de bobão que acredita em Papai Noel, né? Que é mais ou menos isso. Sem querer transformar isso aqui num programa de apologética, tentando te converter... Eu tô adorando, eu tô adorando, cara. Tentando te converter. Eu disse que ela ia começar a fazer pergunta pra gente. Já que o Arthur não tá aqui, eu vou citar o Vangelin. O Vangelin tem uma tese que assim, não existe nenhuma civilização construída sem religião. E que perdura. Todas elas dependem disso. Calma. Eu sei que só o questionamento. E ele também faz todos esses questionamentos. Ele diz o seguinte, a gente pode admitir várias hipóteses. Isso pode ser uma criação humana, baseado no Feuerbach, que é segundo o espírito da história. Que é o espírito da história, a dialética. Esse cara eu achava top, o Feuerbach. Não, não é. Ele, bom, pra você ter uma ideia, ele é o responsável pelo mal moderno do mundo. Sorry, ele é responsável pelo mal do mundo? Ou da definição do mal, pelo amor de Deus? A 11ª tese de Feuerbach, que o Marx utiliza na ideologia alemã, é, os filósofos até hoje se encarregaram de compreender o mundo. Está na hora de mudar o mundo. Essa tese é a tese colocada em prática, que é a tal da praxis, que é o seguinte, os filósofos não são mais agentes de entendimento, de racionalização, de... Desculpa, tu tá querendo ir, eu quero só ver se tu tá tentando... É um argumento que eu vejo muito na direita, que é novo pra mim também. Mostra a minha ignorância, né, de ideologia política, mas é que eles dizem que o grande mal é naquele que quer, que acha que o ser humano pode ser, não, que acha que a vida pode ser melhor, que o mundo pode ser idealizado, é esse o que eu acho. É, seria como, por exemplo, o paraíso no céu. É, então, eu acho que a gente devia deixar um meio termo aí, porque ele pode ser muito melhorado. Não, a ideia é cristã, inclusive. A própria essência é reformar, é tentar melhorar, é reforma. Não revolução. Reforma é diferente, mas é diferente. É uma revolução. A questão da coisa, mas voltando no, que eu até meio que me perdi, não, é que essa é a base do Feuerbach, é essa coisa da, ah, isso é um, é uma, a gente se utiliza dessa ferramenta dialética para entendermos a nós mesmos. Então, Deus foi uma criação do espírito da história, que é uma questão hegeliana, né? Tá claro, mais ou menos, isso? Tá, tá, tá. E aí vai pro... Eu tô que nem o Ross, aquele gif do Ross. Agora, ele propõe uma outra pergunta. Mas isso também pode ser o quê? Essa nossa necessidade de religação, com algo espiritual que a gente não conhece. E a maior prova que ele dá é justamente essa. Não há nenhuma civilização que consegue se sustentar sem algo transcendente. Mas é porque é transcendente ou é porque ele vira um código que sublinha as ações humanas? Que eu queria saber, assim, o que faz sentido? Então, mas aí é essa questão mais pragmática que vem depois. Porque vira, assim, uma linguagem comum a todos, né? Que impõe limites de comportamento, por exemplo. Então, se tu roubou, tu quer devolver o dinheiro, né? Pra tu receber o perdão. Então, assim... Pra justificar também. De que maneira? Eu entendo que a religião é crucial. Assim, eu digo o seguinte. Se o mundo já tá do jeito que tá, com metade das pessoas acreditando que tem céu e inferno, opulição e prêmio depois da morte, tu imagina? É, pois é. Se ninguém mais acreditar nisso, vai ser, assim, meu Deus, selvageria total, né? Já é, selvageria. É engraçado que você pensa exatamente como eu pensava há 5, 10 anos atrás. Sério? E qual é o próximo, então? Me fala, vai, adianta esse processo. Ah, vai ter uns dois anos de querer se matar. Ah, já passou isso. Já passou. É, não, vem e volta. Vai e vem. Mas aí, hoje, eu também... Antes, eu achava que a não-matéria é que é o elevado. Mas aí, eu vejo um pé de alecrim e eu acho aquilo a coisa mais divina. O cheiro daquilo. A gente estava falando do alho, como evidência de Deus. Então, tem tanta coisa da matéria que é maravilhoso. Ripe? Só total, não, vou te falar. Assim, ó, animais, plantas. Eu tenho uma sobrinha que ela está sendo educada. Quando ela pega um pezinho de manjericão para levar na cozinha para a mãe dela, ela pede licença para a planta e ela faz a sua pequena reverência, agradecendo aquele ser vivo que está alimentando ela. Eu acho essa coisa mais linda, é coisa de hippie mesmo, é coisa de hippie. Essa aí já passa um pouco. Eu corrigia com o martelo de caro. Mas tudo bem, cada um, nós... Eu tenho uma planta que eu agradeço direto. O que faz o cristão é que a gente quer deagrecido com isso. Claro. O cristão não agradece a planta. Ele olha para a planta, ele reconhece que algo colocou a planta, ele fica feliz pela planta e oferece. A planta, a Deus agradece. É a sacramentalização de toda a vida. Então, eu acho bonito isso, sabe, esse respeito às coisas que te rodeiam e que fazem a tua vida mais... Ah, não sei, para mim, as plantas, os animais, os cachorros. E o ser humano também, o ser humano é lindo e a gente... Nem todos. Nem todos, nem todas. Então, eu estava curiosa com outra coisa que tu falou, assim, como que a gente entende que gestos nobres e bons e elevados são nobres e bons e elevados. Assim, se não for a religião, qual é o código que a gente vai... Qual é o código que a gente vai usar como referência para essa nobreza de espírito, né? Outro dia eu estava assistindo de novo o El Cid. Vocês assistiram, né? El Cid. Tchau, tu nesta, não é maravilhoso. El Cid eu li quando era garoto, depois vi o filme e vi a série. Tinha uma série de TV chamada. Ah, uau! Não, é uma coisa, assim, tão fenomenal, porque o cara, ele, bom, ele começa, ele prendeu dois muçulmanos, né, líderes muçulmanos ali, e aí está todo mundo... É um cruzado, né? É, é um cruzado, e aí a vila está pedindo para eles matarem, para o El Cid matar os muçulmanos. E ele vai ali, solta os caras e fala, pode ir. Ele se recusa a matá-los. E aí os caras falam, a gente vai ser sempre fiel. Ao que você acredita. É. E aí o filme inteiro é o El Cid sempre surpreendendo. E aí eu acho que tem um momento que ele fala, acho que é nesse filme que ele fala assim, qualquer um tem o poder de matar, poucos têm o poder de deixar viver. E aí essa nobreza de caráter dele, que é chocante, porque ele chega a perdoar um cara que tentou matá-lo para ficar com a mulher dele. E aí, obviamente, esse cara depois vira um fiel seguidor dele, e morre numa luta em nome dele. E come a mulher do cara ainda. Ainda come a mulher do cara. É mentira. O cara acabou com o filme, gente. O Papa João Paulo II fez mais ou menos isso aí. Tentaram matar ele, depois ele foi conversar com o cara. O cara se converteu. É? Não, mas o bem... Ah, tá bom. Ali que... Ah, é verdade. Ali você entra nessa realidade, realidade mais teológica, mais bíblica, e vai conhecer, porque eu também tinha todos os preconceitos do mundo contra a igreja. E aí você vai entrando e descobrindo a quantidade de estupidez que colocaram dentro da sua cabeça. Porque assim, você pega... A gente está falando dos Dez Mandamentos, por exemplo. Eles se desdobram em tantas coisas, porque aí chegam os doutores da igreja e eles vão falar, não, mas tem as virtudes. De quem que eles pegam as virtudes? Dos gregos. Quer dizer, a igreja, ela nunca negou o conhecimento anterior a ela. Sempre adaptou. Então aí os caras fazem o código das... Existem as virtudes cardiais. Pelas virtudes cardiais, a gente pode chegar às virtudes teologais. As virtudes cardiais são divididas em quatro. A prudência, a fortaleza, a temperança. Gente, é Jordan Peterson. Ele bebeu de quê? Ele bebeu de quê? Você acha que ele tirou da cabeça dele? Tirou da cabecinha dele. Mas é isso aí. Você vai educando essas virtudes e a confissão serve para quê? Para você não se desgarrar delas. Porque se você deixa passar, os vícios vão se tornando mais naturais. É normal para a gente. É treino. É que nem a academia. Não, e assim, é triste ver... Tem um cara que você não consegue mentir, filho. Porque partindo do princípio que você é cristão, você acredita em Deus. Então, não adianta você mentir para ele. Ele está vendo. Ele sabe o que você está fazendo. E quando tu fala isso, eu estou pensando, por exemplo, naquelas senhorinhas que estavam fazendo, rezando em cima da bandeira do Brasil. A coisa foi feita, a propaganda é de tal forma que se tu rodar a baiana, é lindo, é cool, está na moda, não sei o que lá. Se tu também fizer culto a Satanás, aí tu vai rezar em cima de uma bandeira, tu é ridicularizado. É ridicularizado. É ridicularizado, é fascista. É, é assim, a falta de respeito pela pureza do outro, porque se é bem intencionado, já está assim, não sei, é muito louco. É o que a velhinha está ganhando ali no sacrifício. Não, é exatamente. Não, eu vejo pela minha mãe. Minha mãe vai à igreja todo domingo e ela fala, filha, a energia é tão boa, ver todo mundo rezando pelo bem do... Então, assim, para ela, aquilo é uma congregação quase tangível de bondade e de boas intenções. E ela fala, eu volto... É Cristo ali em todo lugar. Eu volto energizado. Então, assim, quem sou eu para criticar é dessa maneira que tu está recebendo o inefável? Então, que coisa maravilhosa. Para começar, que tu recebe, né? O inefável. Mas o Chesterton me convenceu, além dessa coisa dos caras que sabiam mais que eu, outra coisa foi essa história do por que não, né? No Ortodoxia, ele fala assim, por que não uma vez na história da humanidade não aconteceu uma coisa assim, cara? Extraordinário. Que extraordinário. Que coisa maluca um cara ressuscitou literalmente ali. Aconteceu aquilo mesmo. Bom, mas isso... Virou, virou. Gente, isso aqui não é ser uma entrevista, não é uma conversão religiosa. Ai, mãe. Isso tudo a gente vai cortar. Agora vamos voltar para a entrevista. Isso aqui era um plano nosso. Faça suas considerações. Na sua pergunta, o que você quiser falar. Como falou o Lula ou... Ah, Lula! Agradeço essa presença. Chega, já enchemos muito sua paciência. Muito obrigado pela disponibilidade. Vocês vão ter que sair para tomar uma comigo agora. Não, a gente veio para isso mesmo. O Brasil perdeu, a Argentina ganhou. Muito obrigado. O Brasil perdeu de novo. De novo, é. Jogou como nunca, perdeu como sempre. Obrigado pela tua presença. Volto sempre. A casa está aberta. Poxa, muito obrigada. Que prazer. Muito bom. Luíde, eu também só agradeço muito porque a conversa foi muito boa, sobretudo porque a gente te converteu, Cristian. Isso. Eu tenho um texto aqui, né? Não, gente, meu Deus. Você é uma esperança para as letras dos jornalistas. Sim, sim. Poxa, Lula. Porque é, não, sem dúvida. O teu texto é fabuloso e esclarecedor, né? Quer dizer, porque as pessoas, a imprensa parece que está num viés de discurso único e você vai lá e chuta o balde, entendeu? Com muita coragem, muito legal. Muito obrigado. Muito obrigada. Vamos em frente. Obrigada, que honra. Agradeço também e você não vai ficar ofendida se toda vez que você falar v**** na gente cortar o A e o C para o canal não cair, está tudo bem. Ah, tá, sério? Não, pode. Não, então faz assim, inclusive agora. Mas vem cá, não dá para botar um som em cima? Sim, é, por aí. Não, porque eu, pelo menos, assim, não, exactly, pelo menos, no mínimo, né, a gente mostrar para a audiência que houve ali um... Que existe um... Não, não, claro. Eu acho que tem que deixar. É, olha só, gente, olha o mundo que a gente está. Olha o mundo que a gente vive. Cara, que coisa maluca. No outro dia eu falei que eu não me senti... Ah, pronto, estragou. Leio de novo. De novo? E aí tem que trocar? E eu, meu Deus... Não, qualquer coisa... Imagina que o algoritmo do YouTube ele é tipo uma senhorinha neopentecostal que se ofende muito mais. E aí o surdo. O neopentecostal. Ela não é o resto. Isso, isso. É, muito bem. Cara, queria agradecer também. Quero, vou agradecer, né, já que estamos aqui. É, agradeça, não fica com vontade. A gente precisa querer. É, foi muito bom o papo como eu imaginei porque eu sou seu fã como eu falei no começo você escreve bem, tem coragem, tudo que um jornalista precisa ter e que é muito raro hoje em dia no jornalismo a gente ver. E eu queria saber a última coisa para a gente fechar o programa é o seguinte, você é otimista com o futuro? Com tudo isso que está acontecendo? Com tudo que você... Não, assim, não sou, mas eu já sou, eu digo que eu sou meio negativa por natureza mas por outro lado eu acho até, me acho dicotômica ali porque eu também tento não levar a vida muito a sério então assim, ao mesmo tempo que... É, eu tento ver assim como aí eu já ia começar a falar da morte mas aí já vai... Pode, pode. Eu acho a morte então a minha definição... Brilhe, brilhe. Aquelas, né? Ah, vou dar um... Como é que é o meu? Pérolas de otimismo. A morte é maravilhosa porque a morte é assim... Não, mas eu acho que... Aí vai ser horrível falar porque vocês vão querer me converter mesmo porque é o seguinte, pra mim a grande paz é o fim da consciência. Eu imagino. Que o nada é o... Eu ia falar o tudo mas ainda não bebi, mas espera aí. O nada, o nada é o... Então ontem a gente encontrou um mendigo a gente estava bebendo encontrou um mendigo e ele falou que ele quer viver muito ele... Achei a coisa mais linda assim, tocante porque ele tem toda a pulsão de vida ali o cara sem dente sujo e falando não porque a morte como é que ele falou? Tu te lembra? Ele falou a morte é o... É o... É o começo do fim e eu falei assim não é o fim a gente deu uma trocada ali porque pra mim assim quando tu deixa de ter consciência tu é eterno na vida porque a tua consciência só existia enquanto ela tinha consciência de si mesma e uma vez que tu está morto a tua consciência não consegue entender aquele estado então pra mim a vida é eterna no sentido de que quando ela deixa de existir tu não tem nem os meios pra identificar essa inexistência então na prática a vida é eterna mas ela também acaba e o sofrimento acaba a felicidade também mas tu não sabe que acabou entendeu? eu não sei se eu consigo me explicar acho que eu queria mas é a gente acha que é eterno mesmo vocês acham que é eterno não quando as pessoas falarem tem céu você vai ver sério? eu vou ver? não tem um monte de gente que eu não quero ver eu não sabia eu não sei não mas você vai ver só as legais mas o não então isso pra mim é a coisa mais louca isso aí não tem quer dizer a gente espera a gente espera você se comporta louco vai ser o inferno eu também não acredito eu acredito realmente no fim da consciência e pra mim isso é a paz absoluta mas a gente acredita numa coisa muito doida que eu não sabia também depois que eu meia questão que eu fui acreditar que a gente depois volta em carne mesmo uma hora vai voltar tem corpo peraí tu acredita em encarnação? é um confuso imagina o seguinte a carne a carne o mundo ele não é mal se ele não é mal ele também é bom se o seu corpo faz parte de você se o ser humano ele não é nem só corpo nem só alma ele é um composto então o ser humano elevado à perfeição por Deus ele é um ser humano também com corpo porque se ele não tiver um corpo e for só a alma no fim dos tempos então a alma é melhor o corpo não pressa então o ser humano ele é elevado a eternidade você vai gostar dessa ideia Cristo não é só uma imagem Cristo está fisicamente em algum lugar do universo ah então por exemplo a transsubstanciação é uma coisa que não entra na minha cabeça assim sabe calma não tem a pressa não tem a pressa não tem a pressa ele é a Virgem Maria a assunção de Virgem Maria os dois estão fisicamente em algum lugar eles não são espírito é muito mais doido do que você imagina é muito mais legal é muito legal agora a gente pode terminar com uma frase do Airis Brito a morte é uma lima da Pérsia que goteja no ego isso ele junta ele junta umas palavrinhas ele diz que é poeta é um método do Airis Brito que faz a poesia não ele falou isso mesmo eu estou pensando eu quero a Magalhães ele é tão ruim que ele poderia ter falado a única frase boa que ele falou não era dele era do Heráclitos é que a Mara Magalhães não foi assim coitado tadinho o Heráclitos tem uns lances interessantes sobre a vida ser fogo na verdade os gregos para mim aquilo lá é maravilhoso aquilo me arrepia mas eu sei pouco mas eu queria me aprofundar se a gente olha vamos passar uma bibliografia que precisa o universo tem o fim do universo observável e dizem que o fim do universo observável é o fim porque é invisível porque tem luz e a gente só enxerga porque bate luz no olho e a gente vê as coisas e tem uma passagem na escritura que é muito bonita que diz que na eternidade no paraíso a luz não é necessária não há luz porque a alma ela é iluminada pelo Espírito Santo seria uma consciência absoluta um monte de lampião andando então você vê o fim do universo observável é a falta de luz e a eternidade não tem luz porque é então tá vendo isso aí até se tu for tentar transformar isso numa coisa visível ou visualizável é quase impossível né foi isso que eu falei que eu senti quando eu tava ouvindo aquela bobeira do J. Park Chopper é que ele conseguiu falar umas coisas assim não é então e aí eu entendo quando a poesia tu falou ali do das quatro das quatro virtudes virtudes então às vezes eu acho que a poesia é mais capaz de abarcar ah dos discursos perdão dos discursos o inexplicável sim intuitivamente ela chega mais próximo isso é isso aí isso então com essas palavras chegamos ao fim de mais um quinto elemento não esqueça de seguir nas nossas redes compartilhar comentar as redes instagram quem mais tem tiktok tem tudo vamos até pôr no cu também o quinto elemento gente o cara tava assim pegando a palavra divina a rede social a rede social o amarelinho volta de malta aí não vamos botar os quinto elementos do bagulho é o nome do bagulho o que eu passo é muito obrigado a todos alcaxofra alcaxofra ai meu Deus deixa eu agradecer muito obrigado até o próximo quinto elemento valeu tiktok Legenda Adriana Zanotto